Estamos no ar com mais uma deriva, eu sou o Arthur Petri, na mesa está o Caio Delacqua. E aí, beleza? Como é que tá? Tudo certo, tudo maravilhoso. Trabalhando de noite hoje? É, trabalhando à noite. Tínhamos que marcar essa deriva pra noite. É, 19 horas. A gente tá reverendo com quem hoje? Com o Flow? Flow, a... Vênus. Vilela também? Vilela. Uma galera. Oficialmente o podcast de menor audiência da podosfera hoje, então. Tá no horário dos grandes. A gente tá no horário nobre. A gente é tipo a rede de TV tentando emplacar um negócio na hora da novela. É isso que a gente tá fazendo hoje. É isso. O pessoal falava, não, a internet vai ser diferente. Não, tá replicando. Mesma coisa acontece. Quem tem mais dinheiro, tá no topo. Quem tem menos dinheiro, fica lá embaixo na audiência. Mesma coisa. Esse somos nós. Seja bem-vindo ao Aderiva. E se você quiser mandar perguntas para os convidados do Aderiva, você acessa o quê, Caio? Faz aí. Você pode entrar na saco de TV. O cara jogou o mexer pra mim. Vai, toca a ficha aí. O cara tá de saco cheio. Tô. Se você é assinante da saco cheio de TV, você tem acesso ao Telegram. Então, eu recomendaria você ser assinante da saco cheio de TV, porque você tem exclusividade na hora de mandar as suas perguntas para a gente ler aqui para o convidado no Aderiva. E, especialmente hoje, mande apenas em texto, porque nós estamos sem retorno aqui, porque são três participantes hoje e não tem fone para todo mundo. É isso aí. Então, mande em texto hoje. A gente tá também no site do Flow. Como é que funciona lá? A gente tá no site do Flow. Você pode mandar as suas questões no site do Flow pela plataforma. Você pode mandar lá pela plataforma do Flow e... É pelas Flow Coins. Flow Coins. O Veiga vai ficar puto comigo. Flow Coins. Pelas Flow Coins. Você manda as suas... Tem vários valores lá. Você pode mandar propaganda também. Bom lembrar o pessoal que tem como você mandar propaganda. E a gente também tá na Twitch TV. Estamos ao vivo na Twitch TV. Mas a gente não lê beats na Twitch TV, né? Não. A gente ignora um pouco da galera da Twitch TV. E são esses os avisos, né? É. E o último merchan aqui é o XM21. Treinos para fazer em casa. Se você não quer ir na academia, não quer levantar peso, mas quer fazer alguma coisa com esse seu corpinho aí, acesse arturpetri.com.br Xtreme21, que o XM21 é uma plataforma com mais de 300 treinos para você fazer na sua casa, usando apenas o peso do seu corpo. São treinos bem intensos, rápidos, fáceis de fazer. Você pode fazer em qualquer lugar da sua casa. E é isso aí. São treinos do caralho. Inclusive, eu tô fazendo agora por causa da pandemia, do lockdown. Ainda não voltei pra academia, então eu tô fazendo o XM21 nesta quarentena. Passou o vídeo? Passou o vídeo. Arturpetri.com.br Xtreme21. É isso aí. Vamos trabalhar? Bora trabalhar. Hoje nós temos dois convidados. Eu vou apresentar um de cada vez. O primeiro é o Vanderlei, do canal... Tantos dias de detenção. Tantos dias de detenção. O que é esse canal, pra quem não conhece, não faz ideia do que seja? Bom, antes de mais nada, a grande questão é o seguinte. Questã. Questã. A nossa questã aqui. Boa. A grande questão é a seguinte. Cara, de onde vocês tiraram de vir chamar nós, cara? Vocês são loucos da cabeça? Vocês é maluco, mano? Vocês não sabem o que vocês estão fazendo? Dois presidiários, cara. Eu tirei sete. Esse aqui tirou quarenta, mano. Meu, vocês é louco. Vai chover dislike aqui, mano. Vai chover um monte de pedrada aí, mano. Aqui falando um monte, mano. Vocês é maluco. Mas nós somos o... Sabe por quê? A gente já pagou o que nós deve, cara. Nós não somos mais nada. Não devemos nenhum dia, nem uma gota de nada pra justiça. Mas pra sociedade, cara, nós sempre vamos ser ex-presidiário. Infelizmente, a gente ainda vai carregar esse estigma aqui no Brasil pro resto da vida. Entendeu? Mas nós não somos mais. Estamos aqui pra tentar mudar um pouco dessa mentalidade, dessa mentira que durante quinhentos anos foi passado aí pra sociedade através dos grandes canais de comunicação aí, né? E eu acho até bom que você tava falando aí da questão da audiência agora, né, mano? Que é até bom que tem pouca gente que vai estar assistindo, que é menos gente jogando pedra. Menos gente revoltada, né? Menos gente brava com a gente. Mas quero mandar um abração aí pra todos os inscritos aí, pra todos que estão assistindo aí o podcast aqui, beleza? Tantos dias de detenção. E vocês vão querer mesmo entrevistar nós, tem certeza? Lógico. Então é o seguinte, mano. Então vocês são, já fazem parte do projeto Tantos Dias de Detenção. Trouxe aqui uma camiseta pra cada um, mano. Aí sim. Escolham aí, ó. A branca pra um. Boa. Eu quero a preta porque eu gosto de desapretos. E o Caio, dá pra passar isso aí pro Caio aí, ó. Quer a branquinha aqui? Eu vou abrir pra mostrar pra galera. Mostra aí pra galera aí. Enquanto isso, explica o que é esse projeto, esse canal aí. Não aparece lá não, na tela não? Ah, ele quer se ver na tela. Não aparece lá, rapaz. Ele quer botar? Ah, ele quer se ver na tela? Aí, ó. Aí, agora sim, mano. Ó, bota aqui, ó. Espero que vocês gostem aí, beleza, meu? Isso aí é a camiseta aí do projeto Tantos Dias de Detenção. Esse aí é o símbolo pela paz e liberdade do povo preso brasileiro. Esse símbolo foi desenvolvido no ano de 1996, dentro da comarca de Pacaembu, cara. Um cara que chegou lá, assassinou um cara lá na estação ferroviária que tava tentando abusar de outra trecheira. O cara era trecheiro. Mas imagina um cara cabuloso nos desenhos, mano. Eu sempre tive caderno, né, meu? Aí eu tinha um caderno lá, esse maluco sempre pegava meus cadernos emprestados e fazia vários desenhos loucos, loucos, loucos. E ele vivia disso. Ele era trecheiro. E toda cidade que ele chegava, ele chegava nos bar, assim, chegava nos mercados, chegava no dono e falava, ô meu, quer que eu faça um desenho aí nesse murão aí, pá? Aí o cara fala, mas como assim desenho? Ele falou, dá um papel, dá uma folha de caderno, ele desenhava. Ele falou, você gosta do quê? Faroeste? Espacial? Aí o cara desenhava, mano. Mano, eu nunca vi um cara desenhar igual aquele cara. Aí ele começou a fazer tatuagem nos caras da cadeia, mano. Desenvolveu uma amizade legal, que era um cara com a maior firmeza, o Ademar, entendeu? E aí ele tatuou a cadeia inteira, mas eu morria de medo de injeção, mano. Aí ele falou, mano, vamos fazer, olha essa aqui. Não, mano, sai fora, fazer tatuagem no corpo, nada, mano. Quero sair da cadeia, quero voltar pra sociedade, mano. Isso aí vai me marcar, eu tô lascado. Aí até que ele chegou com um, falou assim, aí, Vander, é esse aqui, mano. Era esse símbolo aí, mano. O que que significa esse símbolo? É o machado? É o machado quebrando a corrente que envolve o Brasil, entendeu? É o, olha lá, liberdade e paz em cima. Então é o símbolo pela paz e liberdade do povo preso brasileiro. Aí eu falei pra ele, falei, então, mano, esse mesmo, você fez pra mim, ele falou, mano, eu fiz pra você esse aqui. Falei, então é o seguinte, vai fazer, mas você rasga isso aí e fica de olho lá no futuro, mano, que isso aí não vai ser um desenho, não. Isso aí vai ser um símbolo. E o bagulho aconteceu. Mas tatuou ou não tatuou? Tatuou, tá nas costas. Tarrego desde 1996 aqui. Então, galera, Vanderlei Fischer, ex-presidiário. Hoje estamos aí, estamos na luta pra criar a ONG, tantos dias de detenção, União dos Excluídos, pra trazer uma nova oportunidade aí pra os presos que estão lá dentro, entendeu? Então o nosso projeto é voltado pra dentro dos presídios, levar oportunidade de trabalho, oportunidade de estudo, ou seja, uma nova ferramenta, uma nova arma pros caras saírem aqui fora e poder ganhar a sua vida, entendeu? E o canal, como é que ele funciona? O que que tem lá naquele canal, Loto? Tem várias lives que eu vi depoimentos de presidiários, de ex-presidiários, né? Isso, então. Aí o que que acontece? O canal é uma etapa do projeto, meu. Na verdade, é a primeira etapa do projeto, que foi porque a sociedade ainda não tá pronta pra ressocialização, entendeu? Ainda que nem eu falei, ainda tem essa questão, dessa mentira que foi introduzida na sociedade a respeito do cara que tá lá dentro. Então eles pintam aí, tudo quanto é filme que vocês assistiam, até o Prisioneiro da Grada de Ferro, o Carandiru, tudo, é os caras monstrão, com faca na mão, tudo fortão, tudo, tá ligado, mano? Tudo monstruoso, cara ruim, sangue no zóio. Mas na verdade é mentira isso aí, cara, tá ligado? Os caras que tá lá dentro lá, é os caras aqui da periferia, mano. Os caras humildes, que dão um erro, um mau passo na vida e acabam caindo lá. Então o que que acontece? A gente precisou criar esse canal pra desmistificar essa mentira, pra desconstruir tudo isso aí que foi falado e passar uma nova perspectiva pra sociedade, certo? Então nesse canal tem vários depoimentos de vários ex-bandidos, ex-criminosos, que quebraram, saíram da estatística, né? Que conseguiram, né? Porque na verdade é muito difícil quebrar essa corrente que envolve, entendeu? Então é aquele círculo vicioso de sai, entra, sai, entra, por causa de várias questões, né? O cara entra, sai, não tem mais, ninguém mais dá oportunidade, que nem eu falei, tô aqui e cês é louco, tá entrevistando nós, porque somos vistos até hoje, faz 20 anos que eu saí da cadeia, 18 anos que eu saí, mas até hoje eu sou visto como ex-presidiário, cara. Ninguém dá uma oportunidade pra um ex-presidiário. Então eu criei o canal com esse objetivo, de criar um link com a sociedade, pra mostrar pra sociedade que a grande maioria, 90% dos que estão lá, não são criminosos, periculosos, como a mídia sempre pintou. E são muito fáceis de ser retirados de lá e serem reinsercidos na sociedade também, entendeu? Aí tu traz casos de superação do teu canal. Isso, eu trago cá vários depoimentos, várias histórias de egressos que conseguiram sair, conseguiram quebrar esse círculo vicioso, e hoje estão aí na sociedade, trabalhando, contribuindo, muitos fundaram ONGs também, como por exemplo, o Maurício Monteiro, tem uma ONG que chama IREC, né, que trabalha com a juventude aí, ensinando boxe, e tem, por exemplo, aí vários parceiros, como o Léo Precioso, do Instituto Recomeçar, que também é uma ONG que insere egressos no mercado de trabalho, dá um suporte, uma estrutura. Tem também a Karine do Responsa, que é uma agência de emprego e também dá o suporte para o egresso. Ou seja, tá pouco esse movimento ainda, né, meu? Eu acho que deveria ser muito maior. E a gente, o tantos dias de detenção, vem para ser uma ONG de pressão popular em cima do governo para fomentar aí esse tipo de atitude, ou seja, de ajudar quem precisa, cara. Porque, por exemplo, você, o Caio, estão aí na sociedade, deram certo, maravilha, mano, que benção. Grande parte da sociedade deu certo, né, mano? Mas os caras que estão lá, deu errado, mano. Tá ligado? Então, quem que precisa de mais ajuda? Responde para mim. Claro, não. Quem está lá. Quem está lá, mano. Certo? Os caras estão lá, de perna quebrada. Ou quem está na miséria e está prestes a entrar lá, né? Isso. Que são... Você falou da miséria. A miséria é uma das raízes, né? Das raízes do crime. Depois nós vamos falar aqui também do meu livro que eu lancei lá dentro, no Carandiru, no ano 2000. O Letras de Liberdade, que é um livro maravilhoso, que eu acho que todo advogado, cara, todo juiz, delegado, psicólogo, sociólogo, pai, mãe, todo mundo deveria ler esse livro, cara. Porque nesse livro está contido as 15 raízes que levam a pessoa à criminalidade. Vamos falar disso. É um livro que a gente lançou lá dentro, no Carandiru, no ano 2000. Mas vamos desenrolar, apresentar aqui o Claudinho da Cidade aí, o monstruoso aí do app. Claudinho da Cidade. O poema. E aí, tudo bem? Tudo bem. Obrigado por vir aí. Como é que vocês se conheceram aí? Ah, nos conhecemos na década de 90. Eu me vejo na televisão, mó cara de monstro. Me perdoe aí, mora o meu sofrimento. Mas você é monstro mesmo, mano. Mas é sem palavra. Nos conhecemos nessa época que nós estávamos na luta para reconstituir esse livro aí, que, graças a Deus, é o alicerce, né? E a estrutura que impulsiona nós a esse caminho que ele vai sempre ter para a eternidade. E para mim é uma honra. Eu gostaria de colocar umas palavras, dando para vocês um abraço, a navegar no escuro mar da solidão, seguir a nau da minha vida, um abraço na rapaziada da deriva aí. E é uma satisfação e honra vocês todos aí. E muito obrigado por essa oportunidade aí, mano, na geral. Como é que se faz uma amizade dentro do presídio? É um ambiente hostil que tu não sabe em quem tu pode confiar? Ou o pessoal tem facilidade para fazer amizade como vocês fizeram? Cara, assim, não é muito fácil, né? Não dá para confiar. Mas até no meio do lixão nascem flores, entendeu? Então, a gente passou por lá e eu tive o prazer de conhecer o Claudinho lá. E a gente se espelhou muito nele. Eu era um jovem, né, meu? E ele já estava macaco velho, tirando vários anos lá. Mas, apesar de estar tirando tanto tempo de cadeia, ele não se deixou... Não deixou o mal entrar dentro dele. Ele não deixou todas as agruras que o sistema impôs tornar ele uma pessoa má, rancorosa, cheia de ódio e rancor, não. Ele sempre foi esse cara que vocês vão ver durante o podcast aí. Um cara de coração enorme, entendeu, meu? Um cara que, assim, eu vi pelas atitudes, pelo proceder dele lá dentro lá, que era um cara que valia a pena fazer uma amizade, porque é um cara sem palavra, entendeu? É um amigo que eu conheci lá e resolvi levar para a vida. Tanto é que, depois de 17 anos, a gente se separou depois, assim, né? Quando estava para implodir lá o Carandiru e desativou e tudo, eu fui para um canto, ele foi para o outro. E 17 anos depois, a gente se encontrou de novo. Aí ele estava numa situação meio difícil, porque imagina, cara, o governo pega um cara de... Começou desde os 13 anos de idade, nos reformatórios, e vai para lá, FEBEM, RPM, e depois de 30 anos, quase 40 anos, solta o cara sem ele nem beira na sociedade. Não dá apoio nenhum, sabe? O cara sai, meu, sai um troglodito também. Sai um cara que não conhece nada. Está entendendo? E aí não estava se adaptando legal. Aí, através do canal, eu tinha meus diários, né? Eu sempre escrevi, para o outro lugar que eu passei, eu escrevia. E eu escrevi um diário no Carandiru, mas eu não escrevi pensando em fazer canal, nem nada, porque na época nem tinha isso, em 2000 não tinha nada disso. E aí escrevia sobre ele, porque ele era a minha correria lá, entendeu? Lá eu fabricava bichinho de pelúcia, boneca de lã, caneta, cachaça, vendia droga, esse caramba. E aí só que eu soltava tudo na mão dele, mano. E ele saía vender para mim. Entendeu? E aí a gente foi fortalecendo essa amizade aí. Ah, eu vendia tudo. E sete anos depois aí... O cara é vacinado, ele fala que eu vendia e não pagava, pagava até o último cigarro. Pagava lá, ele dava uns golpes níveis. Ele saía, eu soltava o dia da visita lá, um par de manual, um par de barato na mão dele. Aí daqui a pouco ele saía, tinha que trazer, vai, 30 pagotes de cigarro. Aí quando ele chegava, eu chegava com 20. Eu falei, ei Claudinho, mas cadê o resto? Não, mano, que pá, que uma criança lá, queria e o pai não tinha dinheiro e não sei o quê, e pá, eu fiquei com o coração mole e dei, mano. Eu que deu pissuroca nenhuma, Claudinho, tá me tirando, tá pensando que eu sou trouxa, rapaz, você vendeu o bagulho, você foi fumar essa bexiga aí. Pagava ele, ele dava uns brinquedos para as crianças, mas pagava, pagava. Aí, cara, e eu achava que realmente era mentira, eu achava que ele pegava e me dava um chapéu. Mas 20 anos depois, no canal, apareceu um mano aí, o gordão de Pirituba aqui, falando para mim, lembra-se, daí no comentário lá, ele comentou, falou, aí Wanderlei, eu era uma dessas crianças aí que ele dava brinquedo, cara. Nós já tinha um grupo de crianças, quando nós chegava lá no Carandiru para visitar meu pai, nós já falava, vamos procurar o véi aí, vamos procurar o véi aí, vamos ver o que ele tem hoje para nós. Mas aquele grupo de crianças já cercava o Claudinho e já começava a catar o que ele tinha e tal e pã e ele dava. Hoje em dia são todos casados e casadas, aí com famílias, com instituições. Tá vendo? Então, esse tipo de coisa que me fez cada vez mais ter admiração pelo véi. Você vê, 20 anos depois, veio alguém quebrar minhas pernas, mano. Claro. Entendeu? Porque para mim, ele pegava o dinheiro para tomar a cachaça dele, para fumar a pedra dele, para tomar o... Mas não, ele realmente dava para as crianças, cara. Olha o coração desse cara, mano. Entendeu? E o cara se apresentou e falou que realmente era a verdade que ele falava. A verdade sempre vem à tona. Mas vocês lembram que foi a primeira vez que vocês conversaram? O Claudinho pode falar a respeito disso aí. Foi através do... Na sala de arte, no pavilhão 8, quando o 509 gravou, detentro do rap, comunidade carcerária, o grupo de funk, Renatinho Alemão, tinha os escultores também, escritores, pintores, a arte, tinha a sala de arte, eu sempre fiz parte, me vi envolvido na sala de arte, tá ligado? E através desse movimento da sala de arte, nós nos conhecemos, que estava lá sendo agraciado por um trabalho que foi feito, Letras de Liberdade, esse livro aí, que ele está envolvido, eram 15 pessoas, entre presos masculinos e femininos. Penitenciária Feminina, o Carandiru, envolvido na situação, entendeu? E através desse livro aí, quando ele estava sendo agraciado lá, eu cheguei lá com esse livro aí, Renascendo no Universo Paralelo, que vem do passado, eu fiz o início, o passado, o presente. Aí nesse conhecimento, ele deu continuação, o presente e o futuro, ficou na mão dele, mas eu comecei, começou através de mim, o passado e o presente. E através desse conhecimento, nesse dia, aí ele falou, então, eu sou o Claudinho e tal, e ele falou, também sou escritor, e tinha várias meninas prisioneiras lá da Penitenciária Feminina, e tal, aí ele falou, pô, e tal, satisfação e tal, e esse livro, é o livro que ele está envolvido, são 15 presos, entre homem e mulher, cada um com uma história, tá ligado? E eu estava dando início, nesse livro, Renascendo, Universo Paralelo com a Paz, onde veio o projeto, que Deus tocou o coração do humano aí, e minha pessoa envolvida, depois de 20 anos, 17 anos, para 18, vemos, não se vê, vê a implosão e tal, aí ele foi embora, aí eu comecei a rodar os presídios, manicômio judiciário, penitenciário do Estado, a Varela, a Laquara, que eu viajei pra caramba, por isso que eu estou com o semblante, o canto ao quebrado, o maltratado. Só o pó da Rabiola, tu ia sendo realocado, de presídio em presídio, durante esses 40 anos. É, durante 37 anos. E por que que tem essa, por que que eles estão transferindo? É, por causa devido a minha vida pregressa, antes dos 37 anos, eu já vinha nessa vida de marginal, desde os 10 anos de idade, entendeu? Desde infância, então, eu não tive infância como uma criança de 10 anos, 11 anos, que brinca jogando bola na rua, empinando pipo, a minha infância foi só nas grades, orfanato, reformatório, tá ligado? Aí, é deik, dopes, hipódromo, só prisões. E depois, na maioridade, Carandiru, onde eu conheci o mano, o penitenciário do Estado, desculpa, é onde eu conheci toda a rapaziada, que foi a primeira elite, aí, do condicionamento do crime, aí, que hoje em dia se faz presente, tá entendendo? Tu lembra qual é a tua primeira memória, como criança? A minha primeira memória como criança, eu falava pra você, mano, foi pelas ruas, 8, 9 anos de idade, teve uma passagem que eu tava passando, caminhando, no centro da cidade, Avenida Paulista, tava uma noite de garoa, e tem esses restaurantes, né, que por lá de fora, mesas e mesas, só a burguesia, né, os Mauricinhas, os Patricinhas, e tinha uma criança, jogada na calçada ali, no tempo de garoa e tal, e ninguém via, eu vinha vindo, né, meu, caminhando, eu sentei assim na calçada, mas tava de carro roubado, eu já tava já no início do crime, já, aí que acontece, o carro, tu tinha quantos anos? Eu tinha uns 9 anos, pra 10 anos, já tava no início, já na vida louca, já tava num carro roubado, já tava, porque naquela época, não tinha essa vida, antigamente, era rapaziada, ia tudo já nos armamentos, não importa a idade, 10 anos, 9 anos, 8 anos, naquela época, a molecada, eu já moro, tudo finado, se tornaram os primeiros elites do crime brasileiro, morreram, afinar do chê, para limãozinho banguelo, limãozinho caxanga, tudo finado, meus parceiros, né, foram embora, morreram, tá entendendo? e a metralinha, mãe de meu filho, também era presente dela, e nessa época, nós tava já, pesados já, aí o cara, o cara passou com o carro, jogou a poça de água, jogou as rodas assim, a água caiu em cima da criança, da onde eu tava, já pulei no capô do carro, já quebrando, já puxei o carro lá de dentro, já escula cheia, aí foi nessa daí, já tive já, meu início, né, eu tava no crime. Eu queria entender como é que isso acontece, entendeu? Porque o crime não é o caminho natural, né, num país desigual, acontece isso. Como é que tu, sincero, como é que isso foi acontecendo na tua vida? Quando tu, a memória que tu lembra, tu já tava nesse contexto. Eu comecei a caminhar, foi o início de tudo, depois dessa situação, veio a situação no Jardim Europa, onde eu fui preso, tá entendendo? Aí onde tudo teve início, mas o início de tudo isso aí, onde veio o crime, a minha visão pra vocês, o porquê do crime, é que devido à desigualdade, o preconceito, o racismo, você pode ver que os moradores de rua se encontram aí, famílias nas calçadas, crianças, adolescentes, mães de família, pais de família, dormindo nas calçadas, e aquelas crianças de 10 anos, 8 anos, 9 anos, não tem ali uma alimentação, não tem um estudo, não tem um calor humano, não tem um carinho de uma família, você entende? E o que acontece? É onde eles começam já a caminhar no crime, porque tá dormindo ali na calçada, já toma com outro menino mesmo assim, toma menina e tal, ou vamos caminhar, vamos roubar aquilo, e pô, já era, iniciou no crime, diz a Noma, e quem impulsionou eles a isso? A sociedade desigual, porque na verdade, isso aqui, que se encontra no planeta Terra, a riqueza, tudo que há de melhor, que poderia facilitar, facilitar os seres humanos mais pobres, moradores de rua, famílias pobres, que são das periferias, todo São Paulo, todo o Brasil, e dentro de todo o país, o sofrimento do povo pobre, poderia facilitar, através dessas riquezas que eles têm, e que usufruem, falem que o dinheiro não traz felicidade, mas traz sim um conforto, uma estabilidade, não é verdade? E por que eles não ajudam os que precisam? Aonde que vem a desigualdade, vem o início das crianças no crime, está entendendo? E tiram aquele foco, eles não se for, não colocam a visão em cima dos que precisam, que são os familiares, as famílias que precisam, que estão morando nas ruas, agora mesmo vai vir o inverno, vai vir os temporais, e se eles não se abrigarem debaixo de um viaduto, como é que ele vai ficar? O que faz o cara entrar no crime é um misto de revolta, necessidade de se alimentar, digamos assim? Isso, isso, verdade. E a desigualdade? A desigualdade, o racismo. Tu sofria bastante racismo? Com certeza, que eu sou descendente de africanos, é uma cor da minha pele. Mas que exemplos, por exemplo, alguma coisa? Descendente de índio, meu povo. Mas que, um exemplo concreto, assim, de algo que tem acontecido, para a gente ter uma noção de como é que é essa realidade? Essa realidade em cima do racismo, eu vejo que através da desigualdade, você vê o povo índio aí, é racismo contra os índios negros, você pode ver que os negros têm, hoje em dia, no Brasil, tem um abraço, né, para com o povo negro, os índios, que estão tendo aí um espaço para trabalhar, você passa pelo braço, você vê jogado nessa calçada, aquela, só negros e negras ali, que vieram do Haiti, da África, e estão fazendo uma vida aqui no Brasil, porque o Brasil, na verdade, não é um país racista, é um país acolhedor, tropical, ele acolhe todos os povos de todos os países, e todas as culturas, né, mas felizmente, moro, ainda existe essa desigualdade em relação ao povo pobre, você está entendendo? Os moradores de rua, né, mas é um país que eu acho que deve ter menos racismo. E como que era a tua família, a tua relação com os teus pais na tua infância, tu lembra? Ah, minha mãe, meu pai, minha mãe separou de meu pai, meu pai é negro, aço, branco, olhos azuis, cabelos vermelhos, carapinha, tipo sangue, paixão, minha mãe índia, minha avó negra, mas meu povo, tudo da Bahia, eu nasci no Paraná, Londrina, mas devido ao excesso de amor, sentimento, meu pai era muito ciumento com minha mãe, minha mãe bela, linda, e onde que ela se rebotou, catou nós, cinco filhos, veio para São Paulo, lá para a Zona Leste, no Matarazzo, com a casa da minha avó, foi para a casa de minha avó, minha avó morava ali, onde iniciou, aí lá ela conheceu o meu padrasto, que na verdade foi o que me criou, e para mim foi como um pai verdadeiro, está entendendo, morreu e tal, com problema de câncer, mas sempre foi trabalhador metalúrgico, e sempre teve como um homem presente com a sua família, sua mãe, minha mãe, a sua esposa no caso, e a nós que somos os filhos, filhas, sempre deu aquele carinho, o calor humano como pai, que um pai tem que ter aquele calor humano, integridade total para com os seus familiares, tanto é o exemplo que é meu irmão aqui, que eu vejo o dia a dia dele para com a senhora Luciana, a esposa dele, a filha dele, a Daniela, a senhora Maria, a mãe dele, finada, que Deus tenha em bom lugar, e é o irmão dele, seu Wagner, e toda a família eu vejo, então é um exemplo, não é assim que eu vejo a família, nós temos que ser sempre presentes em todos os momentos, e minha família é assim também, minha irmã Sandra, queria deixar um salvo para minha irmã Sandra, para a Bárbara, a Daniela, a Priscila, o Damião, o Danilo, o Gilmar, o Marcos, enfim, toda a minha família, todo o meu coração. Então até os teus nove anos tu morava lá na casa da tua avó e era uma família unida? Era uma família unida, sempre foi uma família maravilhosa. E aí para desviar o caminho e entrar no crime, o que aconteceu? Eu saí pelo mundo afora, aquele espírito do aventureiro e tal, saí de casa, criança e tal, aí fui parar no centro da cidade, ali é onde veio o caminho, o caminho no crime, mas nunca para eu falar que não tinha família, está entendendo? Mas tem família? Não, não tenho família não. Minha mãe foi ficar sabendo de minha existência depois de muito, muito tempo adiante. Você está entendendo? Não sabia, não sabia. Eu nunca coloquei minha família nessa situação. Se fizeram um presente através de Carandiru e tal, tem que ficar sabendo da minha presença no crime. Ah, então quando tu saiu de casa, ele só... foi através de 18 anos, por aí. Ah, tu saiu de casa com 9 ou com 18? 8, 9 anos de idade, eu já saía pelo mundo andando. Entendi. E aí eles foram te... 8, 9 anos, eu já estava já caminhando dentro do crime, não sei na cidade. 10 anos desandou que eu fui no assalto, né, e tal, e teve uma situação, fui parar no reformatório. Que ano foi isso? Foi muito tempo, cara. Esse cara é tirazão, que ele fica às vezes me chamando de pré-histórico. Sabe que década foi essa? É uma década de 20. Ele está tirando, faz muito tempo. Faz muito tempo, eu tenho cabelos para tirar. Ele é vôo do Noema. Tá ligado? Eu gostaria de colocar uns poemas para vocês aí, se vocês falam. Então, esse cara aqui, ele é conhecido no sistema como lenda viva do sistema. Então, eu e poeta das masmorras. Por quê? Porque o cara, ele era da cultura. E Deus agraciou ele com o dom do poema, dom de poeta. E lá, ele desenvolveu vários poemas de ferro, que são poemas que você sente a verdade, você sente a dor, sente o sofrimento em cada palavra. Quando é que você descobriu que você tinha habilidade artística? Foi nas masmorras, Sela Forte. Na Sela Forte, que na Sela Forte ia para os castigos e lá é cimento gelado, a atazana saindo por entre os buracos. Como é que o nome é? Masmorra, Sela Forte. Vocês chamam isso de o que? A solitária? É, a solitária, a Sela Forte, mas sempre no subsolo. E lá tem uns buracos e vinha e estava as atazanas, mano. E tinha ali aquelas águas fétidas, tá ligado? E quanto tempo tinha que ficar nesse lugar? Ah, ali tinha um tempo estipulado, né, meu, devido ao seu processo que já entrava ali, que era várias fitas, né? Na solitária? Na solitária. Ficavam há meses na solitária? É isolado de todo mundo e os caras gritavam lá assim quando andaram para o cara virou lá de cima e aí Claudinho, tá firmado aí? Eu lá embaixo, lá na solitária, eu tava firme forte, vai chegar aí e eu jogo pra você aí. Aí vinha lá se carro. E como é que funciona? Como é que fica a cabeça quando você tá num lugar isolado de todo mundo, sozinho, um lugar ruim? Eu ficava fazendo meus poemas ali que eu criei, mano. Tu desenvolver essa habilidade nessa... Desde a reformatória, que na reformatória também sempre teve tal, as masmorras, os prisioneiros que são de menores de idade, que nem hoje em dia tem a FEBEM, que é o Lares, também tem a cela forte dos meninos. Existe até hoje os meninos e meninas. Não mudou nada no sistema judiciário, entendeu? Então é uma asmorra, a cela forte nas prisões. O subsolo ali é onde que é o uso que eles têm como o mais perigoso. Mas tu foi direto pra esses lugares já? Eu ia direto pra esses lugares aí que eu arrumava direto confusão com os funcionários. Mas como é que fica a cabeça quando tu sabe que tu vai ter a tua liberdade privada? Como é que... Eu ficava nos meus pensamentos, nos meus poemas e falando sozinho, criando minhas rimas, minhas ideias, minhas idealizações e falando com Deus, Jesus Cristo, que ele nunca nos abandona, sempre tá presente, né? Conosco, né? Existe um período onde tu fica achando que vai enlouquecer e depois tu se acalma e começa... É, porque tem esse... Existe a junta médica-psiquiátrica pelo Código Penal, biotipologia. É uma junta de psiquiatras, homens e mulheres. E eles, quando você fica na mão deles, eles ficam, eles dominam sua mente. Desculpa, eles dominam a sua mente, entendeu? É no sentido, assim, de entrar na sua mente e te deixar você louco. E tem também os guarda-roupa enfermeira, que eu falo os guarda-roupa enfermeira, são o tipo funcionários, enfermeiros mais fortes, com aqueles cachecol branco e vem grudo a você pra dar injeção, a injeção latersol. É uma injeção, você viu quando o Pedrinho matador saiu de liberdade da prisão, que ele ficou do Reina Mídia e faz reportagem com ele, ele ficava em pé falando assim, mas ele ficava marchando, ele não ficava parado assim, ele ficava só marchando. Isso aí é o efeito da injeção latersol, que é aplicada pelos enfermeiros na espinha. Pra que que é? É pra deixar você louco, ao início você começa marchando, aí você vai perdendo a coordenação motora mental, você tem vários se tornar, que tem até hoje em dia no manicômio judiciário, vários parceiros de outrora que já estão já tipo anciões lá, se eu ver assim eu recorrei-se pelos olhos, mas se eu ver assim já estão tudo maltratado, algo quebrado pelo tempo, entendeu? Lá no manicômio judiciário que estão em prisões perpétuas e não saem mais, tá ligado? E essa injeção, né? Na mão da biotipologia médica, junta médica, psiquiátrica. E eu tive essa, como é que se diz, essa graça, essa luz que Jesus Cristo me trouxe pra mim e me tirou dessa situação, eu consegui me safar, eu me encontrava nessa situação no manicômio judiciário na mão da biotipologia pra ficar lá, me tornarem um vegetal. Como é que é o nome desse termo? Junta médica, psiquiátrica, biotipologia médica. O que é isso? É uma junta de psiquiátrica, eles e elas, homens e mulheres, pelo código penal. É biotipologia o nome. Mas eles podem caracterizar o... Se você ficar na mão deles, eles podem determinar, no caso, eu fui condenado quatro anos, aí eu cumpro os quatro anos, mas eu tô na mão da biotipologia, eu tô saindo com o meu alvará, pô, tudo fez, vou embora. Aí eles barram você. Não, funcionário, pode parar o Claudinho. Mas por que ele tá com o alvará? Não, ele ainda tem mais cinco anos, que é nós que determinamos a liberdade dele. Ele ainda não tá apto à sociedade. Com base no que? Uma avaliação psicológica? É, base nos laudos psiquiátricos. Entendi. Então, eles passam acima da lei da justiça, que é a LEP, que é o Código Penal, as leis, né? E eles passam porque eles têm essa autorização pelo poder que domina o planeta Terra. Não é só no Brasil, em todos os países, isso aí tem pelos códigos penais. Junta médica, psiquiátrica, biotipologia pelo Código Penal, tá ligado, João? Como é que é? Manicômio Judiciário, o que se chama? É, Manicômio Judiciário é onde que tem os presos que é tipo uma prisão. Fala pra ele como é que é lá. Ele nunca tem, mas ele sabe disso. O que é? Todos os prisioneiros é a prisão do manicômio Judiciário. Ali, você fica ali, você vai pra lá porque você está na mão da biotipologia, junta médica, psiquiátrica, você está em tratamento. Entendi. Pela biotipologia, pelos psiquiatras, eles e elas, tá ligado? Entendi. Então, você fica na mão deles lá, pelo Código Penal. Tu passou uma vez lá, né? Uma vez, eu passei várias vezes, e eu consegui me tapar. Não, nesse, no manicômio Judiciário. No manicômio foram várias vezes que tu foi pra lá. Eu não tirei uma pá de ano, eu ia ver. 35 anos é chão, hein? 37, 42, desde 19. Não tem como eu não fiquei louco. Cadê o clipe, Cláudio? Solta o clipe dele aí, mano. Fizeram um clipe pra ele bem louco. É, que artista é esse que fez o clipe? Foi o Cleitinho, lá dos Estados Unidos. Como é que ele te conheceu? O Cleitinho, ele também esteve preso, lá no Nordeste. Aí, devido à minha história, se comparava com a dele, aí ele fez esse vídeo, esse filme aí, é um filme. É um clipe, né? É um clipe, Guerreiro Trovador. Como é que é? Guerreiro Trovador. Guerreiro Trovador, esse aí, ó. Se liga, é um trabalho maravilhoso. Aí ele retratou a minha vida, né, meu, mas foi da hora, ele deu pra mim essa fita de presente. Isso aí foi gravado em que ano? Foi feito agora. Agora é, 2021, foi ano passado, 2020. Esse vídeo foi gravado em 2020? Foi gravado nos Estados Unidos, mano. O Cleitinho, rapper lá dos Estados Unidos, lá brasileiro, né? Foi pra lá, tirou uns dias aqui também, depois foi pra lá, e lá acompanhou nossa história e fez esse clipe aí. É. Em homenagem ao Claudinho, Uma cara de monstro desde infância, Nossa Senhora. É. Uma cara de monstro e aí 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 estavam lá antes de dar vamos juntos últimos a sair de lá Está tudo bem. Silencio total. Pabilão 8. Silencio total. O tempo foge por entre as grades. Lentamente para sempre o tempo se vai. Sinto um alívio quando a noite cai. Foi mais um dia que ficará saudável. Se por um lado desejo que o tempo corra. Por outro eu queria que o tempo parasse. Ao grato... Salve, gladiador, guerreiro trovador. Claudinho da cidade, combatente e sofredor. Casa de detenção, estação Carandiru. Zona Norte, São Paulo. Cruzeiro do Sul é muita treta. Por mais que você possa imaginar. Só quem já viveu, só sabe quem já esteve lá. Eram sete pavilhões, com quase oito mil. Mentes cabulosas, um verdadeiro covil. Pois é, quem viu, viu. Malandrão, aqui já. Esvacilão na detenção, vai de bonde com Satanás. Uma palavra errada e o estopim foi acendido. Era dois caras, quatro facas e só um saía vivo. Muitas coisas aprendi, várias guerras eu venci. Muito sangue derramado, mas eu sobrevivi. Foi difícil a caminhada pra chegar até aqui. Lágrimas eu derramei, só Deus sabe o que eu sofri. Quantas madrugadas eu virei em claro na prisão, mas desisti. Era um plano fora de cogitação. Porque guerreiro quer guerreiro, entra na arena e não se cansa. Segue de cabeça erguida e nunca perde a esperança. Sou passageiro do caos, trovador e incansável. Poeta das masmorras, coração inabalável. Ressurgindo das cinzas, de volta pro mundão. Claudinho da cidade, um flor de locos da prisão. Estive à beira da morte, recebi a extrema unção. Recuperei-me, porém, na casa de detenção. Outra vez a liberdade. Cinco dois de cadeia, trinta e sete de ponta. Ripado no sistema por umas fitas de honra. Passei minha vida inteira atrás das grades da prisão. Sofrimento, tortura, espancamento, humilhação. Saudades dos meus irmãos. Saudades da infância. Saudades da família, dos bons tempos de criança. Saudades da gladiadora que no caminho tombou. Magdalena, metralhinha para sempre, meu amor. Hoje eu agradeço ao Senhor. Estendo minhas mãos pro céu, pro meu irmão Vanderlei. Anjo de Luiz Gabriel, alemão. Tamo juntos, preparados pra missão. Firme e forte mesmo, após tantos dias de detenção. Deus dá-nos proteção, abençoa nossos caminhos. Não nos deixe vacilar entre cobras e espinho. Mostra-nos a direção e nos faz enxergar a lei. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. A juventude acabou. Hoje sinto na pele o mesmo que um provador. Que canta para sua amada. Que deixa a janela fechada. E finge não escutar. Eu também sou sonhador. Reviva sonhar com o dia. Que me dê a liberdade. Mesmo ainda que tardia. Paz, justiça, liberdade. É pra garantir a paz que o malandro vai pra guerra. Treta de ladrão, piloto é enforcado na cela. Fogo no pavilhão, explode a rebelião. Escreve com sangue a nossa reivindicação. Safada é sem perdão. Vacilou? Vai rodar. Desce tomando paulada do quinto ao primeiro andar. Gritaria tumulto, uma par de louco de faca na mão. Vai chocar, tomou! E vai morrer mais um ladrão. Retaliação. É a tropa de choque. Cachorros, assassinos, bombas, robocopes. Programados pra matar, eles não têm dó de você. Agora essa é tortura apelada e rezar pra não morrer. Carandiru foi cruel, coisas horríveis eu vi. Só mesmo por Deus do céu, foi que eu sobrevivi. Da Diviné até o 9, era o mais tenso pavilhão. Tinha que ser sujeito homem pra viver na detenção. Ser malandro de atitude, não temer o inimigo. Ir de encontro independente de qual fosse o seu destino. Porque o covarde entra em choque, perde a coordenação. Quando vê a morte de frente com as Highlander na mão. Entre debates e desacertos, mortos e feridos. Agradeço ao Senhor por ter me protegido. Por tantas vezes me livrar das facas do inimigo. E depois de 37 me entregar pro mundo vivo. Senhor, ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte. Não temerei mal algum. Porque Tu estás comigo. Mil cairão ao meu lado. Dez mil à minha direita. Mas eu nunca serei atingido. Porque o Senhor é o meu refúgio e minha salvação. Amém! No dia da rebelião vocês estavam lá? No dia da mega rebelião, sim. Na mega rebelião, sim, a gente estava. Tanto eu quanto o Claudinho, né Claudinho? O Claudinho até chora, mano. A mega rebelião é a que ficou conhecida, ficou mais conhecida. Isso, a mega rebelião. Não, a mais conhecida é o Massacre do Carandiru, né? Que foi em 1992. Você não estava lá nesse? Não, não. Nem tu também estava lá. Claudinho acho que devia estar na penitenciária do Estado, né, velho? Quando a gente fala, na rebelião, na mega, eu estava lá. Da de 92. Passei lá também, eu passei em todas as... Eu já estava preso desde 74 no Carandiru, mano. E aí tu ficou... Mas em 92, na chacina, tu não estava? Em 92 eu estava. De lá eu fui de bonde, fui para o manicômio, sempre ia para o manicômio. No manicômio eu ia para o penitenciário de vencer lá um, Bernardinho um, Araraquara, Franco da Rocha, penitenciário do Estado, casa de detenção. Eu ficava nesse corrupio, tá ligado? E falar com o Vanderlei um pouco agora... Opa, vamos lá. E a tua história, como é que tu chegou lá no Carandiru? Tu foi direto para o Carandiru? Tu foi para a prisão, já foi para o Carandiru? Não, tudo é um processo, né? Na verdade, eu fui... Comecei também com meus 15 anos de idade, me envolvendo com o caminho errado também, me envolvendo com o crime, né? A gente nunca começa direto no crime, na verdade. A gente... É um caminho que vai sendo traçado. É como a Bíblia diz, um abismo vai chamando outro abismo, tá ligado? Então a gente começa com o nosso espírito rebelde, que é característico de todo jovem, tá entendendo? E se não for bem direcionado, e dependendo também muito das situações, né? Por isso que eu quero até destacar, depois o Caio pode pôr aí também na tela, o livro Letras de Liberdade, que a gente lançou, né? Teve um concurso literário promovido pela Sofia Bisiliati lá, que era uma guerreira do sistema lá, que vivia lá... Isso, esse aí, ó. Livro Letras de Liberdade. Entendeu? Então, o que que acontece? Nesse livro aí, eu conto toda a minha trajetória, e não só a minha. Por isso que eu acho muito importante esse livro. Todos que puderem, que mexem com o crime, lê esse livro. Até paz. Porque nesse livro tá contido as 15 raízes que levam ao crime. O Claudinho falou de uma das raízes. Eu tenho outra raiz. E esse livro escancar as 15 raízes que levam. São 15 histórias, 15 pessoas, cada uma com a sua raiz que levou ela pro crime. A tua foi qual? Então, como eu tava falando, né? Eu venho de uma família boa, meu pai era taxista, né? E na época, hoje táxi não tá valendo mais nada, né? Tá ganhando aí. É um trabalhador comum, normal, ganha pra sustentar a família. Mas na época, taxista era estouro, mano. Ganhava bem pra caramba. Isso aí no ano de 1990, desde quando eu era criança, no caso, de 78, 77, meu pai já era taxista, né? Mas desde quando eu me conheço por gente aí de 85, mais ou menos, pra frente aí, que eu tô com uns 10 anos, é que a gente começa a tomar conhecimento, entender mais um pouquinho sobre a vida. Que a gente sabe que, na verdade, a gente tinha uma vida razoavelmente, né? Razoável. Morava na periferia e tudo mais. São Paulo. Depois, está bom, da Serra. Mas tinha uma vida boa, tinha tudo pra dar certo, mas as encruzilhadas da vida vão levando a gente para caminhos tortuosos. E ali, como grande parte dos jovens, principalmente da periferia também, minha história não é diferente de nenhuma deles também, entendeu? Vai sendo levado, vai sendo empurrado pela vida, porque, na verdade, o jovem, ele não tem muita noção ainda do que ele. Ele não passou por nada, nunca passou por uma cadeia, nunca, sabe, passou por sofrimento. E o melhor professor é o sofrimento, que ninguém precisasse passar por isso, mas, na verdade, o sofrimento ensina mais do que qualquer escola. E, nessa trajetória, eu fui, né, começando a fumar cigarro, depois bebida. E são más influências? O que acontece? Vamos chegar, entendeu? Aí, o que acontece? A gente começa a beber, e bebê, normalmente, você começa a beber no seio familiar, certo? Seu pai bebe, seu irmão bebe, sua mãe, muitas vezes, bebe. E eu vi, fiquei chocado com uma cena, infelizmente, isso se repete sempre. No tabuão, um amigo meu de infância, ali na rodinha dos amigos e tal, bebendo a cerveja dele, comendo churrasco, e o filhinho dele, cara, de cinco anos, encostou perto dele, mano, e ele, ó, catou a cerveja e deu um biquinho pro moleque, mano. Ele nem sabe o que ele tá fazendo ali na vida. A mensagem que ele tá passando pra aquela criança, tá ligado? Então, talvez ali, que seja quebrado, em nome de Jesus, mas talvez ali vai ser aquele ali o pontapé inicial pra uma vida errada, tá entendendo? Porque eu falo do que eu vivi, do que eu sei. Tudo começa através da bebida, cara. Ninguém começa fumando maconha, ninguém começa cheirando cocaína, ninguém começa fumando crack, tudo começa na bebida, tá entendendo? E, de repente, dependendo do rumo que a sua vida vai, você vai progredindo pra bebida, pra cocaína, pra maconha. Normalmente é isso, né? Cada vez vai piorando mais, porque a droga, ela é desse jeito, cara. Fora aquele primeiro momento que você usou ela ali, que você conseguiu ver nuvens, ver as estrelas, você se sentiu no êxtase, você não consegue mais, entendeu? Então, você começa a usar cada vez mais e chega um momento que não faz mais efeito, você tem que pular pra outra. Então, droga é desse jeito. E eu fui me envolvendo com meus 15 anos ali, eu já conhecia, eu já tinha, como falei, esse espírito rebelde, comecei a me envolver com uma rapaziada da quebrada também, que tava ali se divertindo. Na fogueirinha, na esquina ali, fumando sua maconha, tomando seu vinho, na fogueira de noite, eu sempre passava e observava eles, mas não era envolvido. Trabalhava já como entregadora, em pinheiros, numa adega e pá. Até que eu me lembro que nem hoje, pra vocês verem como que os negócios vão acontecendo. Eu tava lá embaixo, na vila, em Itabon da Serra. Aí, vi uma senhora descer do ônibus com duas sacolas, pesada, cara. E eu sempre tive isso, meu, não sei porquê. Eu pegava a busão de manhã, ia lá, tem a vila aqui onde eu moro, tem uma outra vila lá do outro lado, que é o ponto final do busão. Eu ia andando até o ponto final, pra vir sentado. Aí, chegava na vila que eu moro, com uns quatro pontos pra frente, eu entrava uma tiazinha, cara. Sempre a mesma tiazinha. Puta, cara, aí eu sempre, ela já parava na minha frente, porque ela sabia que eu levantava pra ela sentar, mano. Aí, eu dava, aí eu vi essa senhora. Aí, peguei a sacola dela, ajudei, levei até na casa dela lá. E nessa aí, eu conheci o cara que veio se tornar o meu irmão, cara. Tá ligado? Sabe aquele irmão, aquele amigo que é melhor do que um irmão, cara, que se torna um irmão? Puta, mano, aquele cara era firmeza total. Finado de Reginaldo Rodrigues da Silva. Entendeu? E nessa aí, ele, quando viu a gente, né, eu chegando com a sacola, ele já correu. Opa, pegou a sacola, obrigado, mano, e tal, ajudou minha mãe aí, tal, não sei o quê, pá. E começamos a trocar ideia, mano. E aí, já me convidou pra ir lá tomar um vinho, pra curtir ali umas ideias com eles ali. Entendeu? E ali já rolava muita ideia de crime, porque o irmão dele já era mais velho, ladrão de banco e tudo. E ele tava sempre por ali, contando as histórias pra nós. E como até hoje, essas ideias fissuram a sociedade, o crime, a criminalidade fissura. O pessoal tudo gosta de, não sei porquê, cara, mas gosta de ouvir história de crime. Tanto que tem muito jogo, tipo GTA, que rouba banco, assalta e faz tudo. Pra você ver. Então, tanto é, meu canal também, você vê aí. O meu canal, eu não gostaria, sinceramente, eu não gostaria de estar colocando histórias de egressos, histórias de cadeia, nem nada. Mas eu entendo que essas histórias atraem pessoas pro canal. E o meu objetivo no canal é trazer o máximo de pessoas possível. Então, eu mesclo. Entendeu? Tem esses egressos, que são amigos da gente aí, que superaram essa vida bandida. Então, eles vêm com algumas histórias e nós vamos passando também a nossa mensagem pra frente. Devagarzinho, nós vamos introduzindo, como a mídia faz aí também com essas mensagens subliminar, né? No meio dos filmes, no meio das novelas, fica lançando mensagem subliminar na cabeça da gente. Não parece um pau do nada. É, cara. O filme da Disney pisca uns pênis do nada. É, não. Você já viu como é que é? Eu já vi os caras desenhando lá os quadrinhos da Mônica. Eles começam com um pênis, cara, ou com uma vagina. E a partir daquilo ali, eles fazem um cenário. Eles fazem um desenho. Aquilo ali é mensagem subliminar pra quê? Pra erotizar as nossas crianças. Por isso que hoje as crianças estão todas aí, crianças erotizadas. TikTok que eu diga. Tá ligado, velho? Tão tudo pelada dançando. Entendeu como é que isso é legal. Fazem escancarada. Então, a gente também se utiliza disso aí. A gente traz aí o que o pessoal gosta pra tentar passar pra eles uma nova realidade. A verdade, né? Não uma nova realidade. A realidade verdadeira. Porque o que sempre pintaram que todos os presos são monstros, que não tem recuperação. Mas essa não é a verdade. Nós estamos aqui pra contrariar a estatística e o nosso projeto é baseado nisso. Tá entendendo? Aí ali eu comecei a me envolver com os caras. E ali toda noite... Porque a ideia era interessante. Tu gostou da ideia que eles estavam falando ali sobre... Isso, eu entendi. Crime, os caras ali... O espírito de jovem... Falou mais alto ali. Esse mano aí, que era o finado sócio, ele já contava histórias pra nós do Carandiru. Eu tinha 15 anos de idade, pô. Tá ligado? E ali eu fui indo, fui indo, fui envolvendo. Daqui a pouco apareceu um baseado. Daqui a pouco apareceu uma cocaína. Os anos foram passando. Daqui a pouco apareceu a pedra. Entendeu? O crack. Também me envolvi. E a partir daquilo ali foi onde começou a decaída na minha vida. E aí pra você ver como que um ato político pode mudar toda uma história de uma pessoa. Isso ainda estava na época do Collor, cara. Quando teve a que o Collor se elegeu presidente. Acho que foi em 1990... 92, né? 93, alguma coisa assim. E aí o que aconteceu? Teve aquele saque na... O confisco da poupança. O confisco da poupança. E ali, muitas empresas mandou... Teve aquela demissão em massa. E eu fui um dos demitidos. Eu trabalhava já numa empresa boa ali na Faria Lima. Era um familiar de escritório. Sabe? Uma empresa boa. Tinha talão de cheque, tinha tique, tinha tudo. Então, eu usava a minha droga. Eu bebia a minha bebida com meus camarada. Ia pro samba. Nós ia pros rolê e tal. Mas eu não roubava. Os caras já faziam umas fitinhas e tal. Porque os caras perderam os trampos deles mais rápido. Mas nessa fita aí eu perdi o meu. Foi em 89 a eleição. Em 90 ele assumiu. Isso, em 1990, exatamente. E aí veio essa paulada na sociedade, cara. E teve essas demissões em massa e eu fui um dos demitidos. Tá ligado? E nessa aí eu já estava envolvido com os caras do crime. E eu achava que eu não era viciado. Mas aí, quando o dinheiro começou a faltar e a abstinência começou a chegar, eu vi que realmente eu era viciado. Que eu já era um prisioneiro sem grades. E aí os caras já estavam ali envolvidos roubando. Já tinha os caras que estavam roubando mansão. Eu comecei também nesse mundo, entendeu? Eu já assaltava mercados. Gostava muito de invadir lojas de noite. Furtar roupa, furtar esses baratos, tudo. Era pra poder continuar usando droga. Pra poder continuar usando minha droga, entendeu? Então aí eu percebi que realmente eu era um viciado. Mas eu estava empolgado, mano. Tá ligado? Mas eu não sou esse cara. Eu não fui. Eu não era esse bandidão que as pessoas falam, tá ligado? Como a maioria da periferia não é, cara. Como a cadeia está cheia, 90% deles lá são pessoas igual eu no passado. Que fomos empurrados, fomos indo. E na verdade quando eu comecei a fazer esse jato, também não tinha essa consciência total. Porque você só começa a entender depois que você vai preso, cara. Você começa a sofrer as agruras do sistema. Aí você começa a crescer, a amadurecer, mano. A entender um pouco mais da vida, da seriedade da vida. Só que aí, cara, já é tarde, mano. Depois que você caiu dentro do sistema, você já virou um número. Nunca mais você vai ser um cidadão. Você vai ser sempre um ex-presidiário. Tá ligado, mano? Então a gente já está até acostumado. Graças a Deus, graças a Deus, tive toda uma história dentro do Carandiru. Como esse livro aí, Letras de Liberdade. Fiz vários cursos lá dentro. Terminei o segundo grau. Porque eu tinha um objetivo de vida. Eu queria parar, entendeu? Tu lembra qual foi o primeiro assalto que tu fez? E qual foi o momento de decisão de eu vou fazer isso? E chegou em algum momento, tu viu duas vozes na tua cabeça. Uma dizendo, vai lá e faz isso. Ou não, que isso é uma merda. Mas tu decidiu ir. Com certeza. Existiu esse momento? Claro, é o diabinho e o anjinho que fica do lado ali em todos os roubos. Em todos os assaltos tem. Porque, na verdade, não somos pessoas más. Não somos inclinados para o mal. Nós temos o nosso livre-arbítrio, certo? E aí vem aquela pressão. Então, é como um cachorro, cara. Você tem dois cachorros ali. Qual que vai vencer, cara? Um você alimenta mais e o outro você alimenta pouco. Qual dos dois, quando soltar, você acha que vai vencer a briga? Sim. Qual que vai tomar atitudes mais impulsivas, né? É. Também. O que vai ganhar é quem você alimenta mais. Então, se você já está envolvido num enredo ali de uso de droga, de bebida, e junto com a rapaziada toda que também estão envolvidas pelas mesmas questãs, né? Então, cara, você vai sendo empurrado para aquilo ali. Então, realmente, na primeira, eu lembro, foi até confinado o Peri, um amigão que a gente teve também. E eu vi ele morto na minha frente. Durante o assalto? Não durante o assalto, mas depois. Depois, entendi, entendi. Ele acabou decaindo, decaindo, e os caras ripou ele lá na quebrada lá, entendeu? E a gente assaltava comércios fechados, a gente invadia e de noite saqueava, entendeu? Mas sempre essa questão, vai, não vai, vai, não vai. Mas aí, a sua abstinência, sabe? A sua consciência, quando você está usando droga, ela vai ficando fraca, cara. Ela vai sendo deteriorada. Então, por mais que o anjinho ali, por tudo que eu aprendi pela minha mãe, minha finada mãe, que Deus me deu a honra e o prazer de ela falecer o ano passado, eu estar segurando na mão dela e a cara, esse ano, os cabelos dela, cara, me acompanhou durante todos os meus anos de cadeia. Eu pude dar esse orgulho pra ela de sair do crime e estar com ela no momento da passagem dela. Mas sempre vinha à mente, nessas horas, os ensinamentos que ela me deu, tá ligado? Ela, meu pai, tudo. Só que tinha o outro aqui também do lado, que já era a minha consciência má, a minha vontade de fazer as coisas erradas, a minha abstinência por droga, porque eu já era preso. Então, por isso que eu falo, a droga, ela é uma doença, cara, ela precisa ser combatida, entendeu? Mas sempre tinha essa questão aí do bom e do mal e a decisão é sempre sua, né? Mas, com certeza, a droga, ela te domina, cara. Então, eu passo lá na Cracolândia, direto, assim, eu trabalho com entregas hoje, sou dono do meu próprio negócio, né? Sou microempresário individual, aprendi na casa de detenção, a partir do momento que eu tomei decisão de, não, eu não quero mais essa vida pra mim, comecei a estudar, fiz curso lá, terminei, como eu falei, o primeiro ou o segundo grau, ensino médio. Fiz um curso do SEBRAE, agradecimentos ao SEBRAE, no ano 2000, levou um curso de empreendedorismo lá, eu fiz. Também fiz um curso pelo Instituto Universal Brasileiro de Mecânica de Moto, que me ajudou bastante. então, comecei a aprender coisas boas lá, pra mim, ter uma ferramenta melhor pra mim sair, quando eu saísse. E é isso que eu também quero fazer hoje, né? Porque nessa época, Deus tocou no meu coração, lá dentro do Carandiru. Então, como eu tava preso, chegou a hora que eu fui preso de verdade. Eu fiz um assalto aqui em São Paulo, uma saidinha na época, isso aí foi em 1995, 1995 pra 1996. A saidinha é quando o cara sai do banco e o cara vai lá e pega o cara. Isso, aí tava eu e esse meu finado parceiro, finado de... Então, mas já tava roubando junto, já tava milhão, roubando carro, roubando loja, roubando tudo que aparecesse, saidinha de banco era direto. Então, eu entrava nos bancos, né, mano, que eu tinha sempre mais uma presença, os caras não iam desconfiar, entrava no banco, ficava lá só ganhando. Antigamente não era que nem hoje, né, meu? Antigamente não tinha internet, tinha nada, era aquelas filonas quilométricas, você fazia duas horas no, tá ligado? Aquelas filas que faz assim, pá. E eu só ali ganhando, mano. Na hora que saía um office boy com o Torro, eu já saía na bota, mano. E aí nós ia e catava e já era. E aquele dinheiro ali rendia dois, três dias ali nos puteiros da Augusta e forrada droga e forrada álcool, o bagulho era louco. Acorda aí, velho. Tá ligado? Até o momento, mano, que chegou na minha vida que eu apareceu um cara, mano. Um cara mandado por Deus, mano. Ele era um cara que tinha uma veia cabulosa pro negócio, tá ligado? Tinha pizzaria, tinha chaveiro no shopping, tinha loja de carro. Aí, mano, final do Celso. Aí esse maluco começou a desandar junto com nós, mano. Começou a fumar pedra, pá, pá, pá. Perdeu tudo, velho. Em questão de dois anos ele perdeu tudo que ele tinha, mano. Até a família perdeu tudo. Aí ele sumiu um tempo, depois ele voltou, mano, firmão. Aí comprou um Passat, aquele Passat da época, depois do Fusca, veio o Passat, né, mano? Aí ele comprou um Passat, depois comprou outro, abriu uma pizzaria. Aí eu comecei a colar nele. Falei, e aí, mano? E aí, como é que você tá? Firmão, pá, firmão, firmão. E aí, o que você tá fazendo? Não, mano, tô na minha pizzaria aí, tô trabalhando, pá, e tal. Mano, o cara é mó firmeza. Os caras inteligentes pra caramba, mano. Tinha o dom do 7-1. Eu falei, mas e aí, vamos fumar uma pedrinha aí e tal. Tem uma ali e tal. Ele falou, não, mano, eu parei e tal, não sei o quê. Eu falei, mas como assim, parou, mano? Eu querendo parar também, porque todo cara que usa, ele quer parar, ele só não tem força. Então, se ele acha alguém que consegue dar uma força pra ele, ele quer, mano, mas é difícil. Aí ele falou pra mim, não, mano, tô com um patrão novo e tal, patrão, firmeza, mano, patrão aí, abre todas as portas pra mim, mano. Falei, é mesmo, cara, me leva aí esse patrão aí. Ele falou, quer aí mesmo? Eu falei, quero. Aí, beleza, pá. Ele falou, então, domingo, 6h30, eu te pego lá na sua casa. Eu falei, beleza, vamos lá, mano, pá. Falei, nossa, agora tô bonito, né, mano? Vou arrumar um trampo e tal. Sabe pra onde o cara me levou? Pra igreja, mano. O maluco me levou pra Assembleia de Deus, mano. Me colocou lá dentro, mano. Falei, ô, mano, você é louco que você me trouxe aqui, mano, pra igreja? É o seu patrão? O que tem que ver pra igreja, mano? Ele falou, não, mano, meu patrão, cara. Meu patrão agora é Jesus Cristo, cara. E ele vai mudar a sua vida também e tal. Falei, ô, mano, você tá de brincadeira. Eu já tava lá, mano. Falei, eu vou escutar, né, mano, a palavra aí, que a gente tem respeito. Sempre teve respeito pelo cristianismo. A gente sempre foi cristão na vida, né? A gente já era católico. Mas sempre aprendemos que Jesus Cristo é o caminho, a verdade e a vida, né? E me introduziu ali, cara. E eu comecei a gostar daquilo ali. Comecei a gostar, comecei a achar interessante. Fui me afastando da rapaziada. Comecei indo mais pra igreja. Em questão de um ano, cara, eu já tava limpo das drogas. Limpo do álcool, limpo do cigarro. Me batizei. E consegui sair daquelas drogaiadas, daquela vida que eu tava levando, mano. Até que, puta, mano, o bagulho é louco. O diabo é sujão, mano. Ele montou uma estratégia, cara, pra me derrubar que tirou meu chão. Mas aí acho que nem vale a pena falar. Pode falar? Claro, claro. Tem tempo, né? Porque às vezes a gente quer resumir. Não, não, resumir nada aqui. Pode falar todas. A gente quer ouvir todas as histórias possíveis aqui. Não tem problema. Mano, eu tinha um outro primo. Finado, infelizmente, também. Morreu aí o ano passado. E nós era parceiro também de assalto. Porque esse Finado, o Di, que já morreu, que era meu parceiro, ele tinha ido em cana. Em 94, pra 93, 94, ele foi em cana e tal. Arrumei outro parceiro. Arrumei esse meu primo. E ele se roubava e tal, papapá. Aí depois que eu fui pra igreja, eu fui querer resgatar ele, mano. Falei, não, vou levar ele pra igreja. Porque eu achei um caminho bom que me tirou. E realmente, a igreja é um caminho bom, cara. Sem espiritualizar muito. Mas a igreja, ela te traz uma palavra de conforto. Te traz uma palavra de ânimo. Uma palavra de encorajamento pra você conseguir ter forças. Pra você sair daquele mar de lama que você vive, tá ligado? E te insere numa comunidade também, né? Te insere numa comunidade com pessoas boas. Que realmente querem o seu bem. Querem te ajudar. Não querem te apunhalar pelas costas. Como outros que, quando eu saí nessa época aí, vinha os outros amigos em casa, né? Quando eu tava na igreja, com pedras na mão, com cocaína na mão, com bebida, me chamando pra ferro. Ô, mano, vamos aí e tal. O cara que nunca foi na minha casa me chamar pra usar nada. Depois, quando eu saí, que eu fui pra igreja, vários e vários e vários foram lá pra me oferecer. Pra vocês verem como é que é. E eu fui tentar resgatar esse meu primo, cara. Porque ele também tava inserido, tava usando droga, tava no bem, tava no mundo do crime. E aí, cara, foi onde veio a maior decepção da minha vida, mano. Foi onde o chão saiu do meu pé e eu caí de novo num buraco, tá ligado? E eu fui lá, morava ali no Seasa, aí eu fui lá. Ô, Wagner, vamos pra igreja lá, mano. Pô, parei com tudo aí, não sei o quê, pá, pá, pá. Aí ele falou, não, meu, você parou mesmo? Eu falei, parei. Ele falou, se você parou, eu vou parar também, mas você vai ter que ir na boca comigo, você vai ter que ir lá, ver eu usar e você não usar. Eu falei, demorou, mano, vamos lá, né? Porque eu já tava me achando super crente, já tava um ano batizado, já tava um ano fora de tudo, mano. Por isso que a gente, a Bíblia é clara, mano, que a gente tem que andar em dois, velho. Nunca andar sozinho, nunca subestimar o diabo, porque ele é forte, truta, tá ligado? Então, nós não podemos brincar com ele, não, porque o bicho é louco. Aí, o que aconteceu? Fomos lá, foi lá na boca com ele, pegamos as drogas, aí fomos na casa de um cara. Aí, chegamos lá na casa do cara, bateu na porta e pá. Aí, o cara falou, abriu a porta assim e tal, olhou pro meu primo, olhou pra mim e falou, ô, e aí, irmão, beleza, beleza? Ô, mano, seu tio, mano, tava aqui até agora há pouco, mano. Tá desde ontem aí fumando, mano. Seu tio é um dragão e tal, mano. E quem que era o tio dele? Alguém que, mano, ninguém imaginava, cara, muito menos eu. Sabe quem era? Um homem acima de qualquer suspeito, pai de família exemplar, trabalhador exemplar, o homem acima de qualquer suspeita. Quem? Meu pai, velho. Caralho. Você acredita? Ali, eu descobri que o meu pai, que tinha o vulgo de avião no Seasa, ele era, esse vulgo não era à toa. Ele era o avião, ele que transportava as drogas pros grandão lá do Seasa, tá ligado? Então, cara, ali meu chão foi tirado e eu, na hora, já comecei a usar droga. Já caí, mano. E aí, passei a noite usando, aí chegou no outro dia, fui pra casa, já apliquei logo um golpe no meu pai, mano. Ele tava dormindo, assim, ele era taxista, dormia de dia e trabalhava de noite. Já acordei ele. Ô, pai, lembra até hoje, mano. Paguio louco. Acordei, ô, pai, ô, pai, ô, pai. Combinei com um amigo meu da rua. Falei, ó, daqui a pouco você vai em casa lá, dá uns gritão lá, chama eu lá e tal. Que eu vou catar um dinheiro. Aí, cara, o bagulho é louco. Olha, mano, o que que é a droga, mano? Aí, ali, quando você... Mano, por isso que eu falo, até hoje, eu sou viciado em crack, cara. Eu sou viciado em crack. Tem 20 anos que eu não uso crack, mas eu sou viciado. E eu tenho que me vigiar dia a dia, cara. Porque se o dia que a minha mente falhar, o dia que eu não matar o meu leão por dia, amanhã vai ter dois leão e vai ficar mais difícil. Então, eu tenho que matar um leão por dia. E até hoje, eu passo em algum lugar e ainda venho os pensamentos malignos, cara. De ô, meu, agora você já tá firmão, já tá aí com família, já tá trabalhando, já tá aí... Tem dinheiro aí, pá. Ah, mano, passa ali na boca ali, pega um papelzinho, pega uma pedrinha e fuma. Mano, vem esses pensamentos, cara. Tá ligado? Mas eu tenho que matar esse leão a cada dia, mano. E a droga, ela é gostosa, mano. O bagulho é da hora. Você cheirar uma cocaína é gostoso, mano. Fumar uma pedra também é da hora, mas ela vai te destruir, cara. Ela vai te derrubar. Lá no fundo, ele vai tirar sua moral, vai tirar seu caráter, vai tirar sua sombridade. Vai tirar tudo de você, cara. Vai deixar você na... Muitos dos... Você vê as ruas, Cracolândia. Tá todo cheio de pessoas assim, cara. Qual é a... Vencidas pela droga, véi. Qual é a... O que acontece no uso do crack? Por que que é tão fácil se viciar nessa droga especificamente? Mano, ela é uma droga muito viciante, cara. O crack, ela é como se fosse a dor da fome, tá ligado? Quando você tá com fome, sua barriga não dói? Então, mano, só que quando você tá na droga também, só que a comida, quando você come, aquela fome cessa, certo? Mas o crack não, cara. Quanto mais você fuma, mais fome dá. Mais vontade de fumar dá. Eu já passei três dias, três noites, cara. Vendi uma moto que eu tinha, voltei da boca, deixei lá, mano. Minha moto na boca, voltei com os bolsos desse jeito, recheado de dinheiro, droga. Depois de três dias, depois... Mano, já não tava nem sentindo mais o gosto do crack, não tava mais sentindo mais nada. Já tava na casa do cara, assim, que a gente tava fumando, eu, mais uns dois caras. Já tava vendo finado ali, mano. Tinha um cara que era dono da casa e tinha uma berruga no olho, assim, ó. Eu olhava pra ele, assim, aquela berruga, assim, fazia assim. Mano, não tava nem sentindo o gosto. Aí vai vendo a brisa, mano. Aí naquele arrependimento, que todo drogado, todo cara que usa, ele se arrepende mortalmente, cara. Eu, várias vezes, pedi pra Deus me levar, que eu não queria aquela vida. Quando você tá entre aquele momento, entre a loucura, entre a nóia e o sono, porque chega uma hora, depois desses três dias, olha ainda o que aconteceu. Aí eu falei, não, mano, vamos sair, ficou com umas quatro pedras no bolso ainda. Falei pro camarada, não, vamos até o pajé, mano. Camarada meu aí, um dia ele vai assistir isso aí. Até trombei na detenção também. Aí saímos de lá, fomos pro escadão, ficamos lá e, pá, comprei um litrão de 51 e começamos a tomar. Pá, pá, mas beber, virar, mesmo pra sair daquela nóia da pedra, mano. Porque a nóia é foda. Desculpa a palavra aí. Não, não, pode falar. A palavrão aqui é de boa. Aí o que que aconteceu? Peguei aquelas pedras lá em cima lá com ele, aí passou a nóia da pedra e começou a vir a nóia da... A loucura da cachaça. Eu peguei aquelas pedras. Mano, não vamos usar nunca mais, que esse bagulho vai destruir nossa vida e pá e tal, não sei o quê. Porque joguei assim com pedra, mano, num terreno baldio, cheio de mato ali assim, pá. Aí beleza, aí ficamos sentados mais uma meia hora ali tomando, aí passou a brisa da pedra e veio a brisa da cachaça. Sabe o que aconteceu? É. Imagina? O quê? Vocês foram buscar as pedras no mato. Pulamos lá no mato, velho. E fomos atrás das pedras. Imagina, uns matão grandão assim, mano. Mano, aí ficou mais de hora tentando achar aquelas pedras. Ainda conseguimos achar umas duas, três lá e voltamos pra casa do cara. Pra você ver como é o efeito da droga. Como essa droga te domina, cara. Depois da primeira vez que usou, fudeu. Mano, depois da primeira vez que usou, acabou a tua vida, velho. Você virou um escravo dela. É uma prisão sem grade. É por isso que eu falo. Mano, esses caras que estão lá na Cracolândia, tem que ter um plano do governo, cara. Eles não precisam de cadeia. Eles precisam de psicólogos, mano. De psiquiatras, de instituições que peguem ele pra cuidar de verdade. Pra dar um tratamento de verdade. Mas por que o governo não faz isso? Porque custa muita grana, cara. E o governo quer que o pobre, ó... Você acha que ele quer gastar dinheiro com o pobre, filho? Governo não quer, mano. Tá entendendo? Então, que se lasque pra lá. Que se morra, mano. Eles querem que nós explodamos, velho. Só que o crack, mano. A cocaína é uma doença, velho. A cocaína ainda, você consegue maneirar. Você consegue controlar. Mas chegou no crack, velho. É fim de carreira. Tá ligado, mano? E ali, naquele momento, meu chão caiu. E eu voltei. Na hora voltei. Acordei meu pai ali. Pai, pai, pai. Os caras estão querendo me matar aí. Fumei um monte de pedra essa noite. E os caras vêm aí me cobrar. Se não me der o dinheiro até tal hora, eles vão me matar. Aí ele já acordou. Ô, filho. Fica quieto. A mãe, a mãe, a mãe. Você é louco, meu. Como você tá fumando pedra? Isso não pode. Isso é ruim. Isso não é... Falei, pai, eu tô fumando. Porque ontem eu fui na casa do cara lá. Você tinha acabado de sair lá. E eu descobri que você usa droga. Eu descobri que você é bandido também. Que você é usuário e tal. Ele, ó. Isso, a mãe, a mãe. Pera aí que eu já vou levantar. Já vou correr atrás do dinheiro pra você. Aí já levantou. Falou, pera aí. Daqui duas horas eu já trago o dinheiro aí. Fala pros caras esperarem. E foi dito e feita. Aí ele saiu. Foi trabalhar. Depois de umas horas voltou com o dinheiro. Que eu não tava devendo pra ninguém. Foi um golpe que eu dei nele de raiva, mano. Aí já comecei a roubar com o meu pai. Já comecei a usar com o meu pai. Tá ligado, mano? Foi uma época, vou falar pra você, triste por causa disso, desse lado. Mas, de outro lado, foi boa. Porque foi, assim, uns dois anos que eu tive contato de verdade com o meu pai, cara. Porque ele era taxista. Ele trabalhava de dia. Ele trabalhava de noite e dormia de dia. Então, nunca tivemos momentos de lazer juntos. Foram alguns churrascos, assim, de final de semana. Dia de domingo, que ele sentava ali pra assistir Silvio Santos com a minha mãe, com a gente e tal. Mas nunca tivemos um rolê legal. Nunca tivemos. Mas nesses dois anos, nós interagimos legal, tá ligado? Mesmo na vida bandida. Então, esses são os momentos que eu lembro dele. E a última vez que eu vi meu pai foi em 1998, dentro da casa de detenção, no pavilhão 9. Quando ele foi me visitar, entendeu? Lembro dele saindo, se despedindo. Derramou uma lágrima. Nunca vi meu pai chorar, derramou uma lágrima. Como se soubesse que fosse a despedida, cara. Mas ele tava velhinho já? Não, eu tinha 50 anos, mano. Tá ligado? Mas depois daquilo ali, eu nunca mais vi ele, cara. Na verdade, ele sumiu, tá ligado? E nunca mais voltou. Saiu pra comprar cigarro, como minha mãe fala, e nunca mais voltou, cara. E até hoje, todo mendigo que eu vejo na rua, eu olho nos olhos pra ver se eu vejo o azul dos olhos do meu pai. Tá ligado? Mas sumiu, cara. Vítima do crack também. E eu nem pude nem chorar, cara. Porque eu não sei se ele tá vivo, se ele tá morto, o que que aconteceu. Tá ligado? Mas pra gente entender como é que tu foi parar no presídio, depois que tu entrou na igreja, achou que tava recuperado, aí tu voltou pro mundo do crime. Voltei a mil. Aí rolou isso com teu pai. Não, então, ele descolou meu pai, né, começou a roubar junto, começou a pegar grana, pegar. Meu pai também era estelionatário, também mexia com vários torros de droga, entendeu? Então sempre tinha dinheiro, tinha droga, nós fazia assalto, em lanchonetes, mercado, aplicava, roubava carro. Uma pá de besteira aí que nós fez aí, tá ligado, mano? Peço até perdão aí, se alguma vítima aí de mil anos atrás aparecer aí e ouvir a gente. Peço perdão de coração. Aí se eu pudesse restituir quem eu roubei, quem eu fiz mal, eu restituiria porque eu me arrependo até o último fio de cabelo da minha cabeça, tá ligado, mano? E restituir algumas pessoas que eu consegui. Mas, infelizmente, não dá pra restituir tudo, porque eu não sei quem foi, quem não foi, faz 25, 20 anos atrás, né, mano? Chega algum momento dessa vida que tu acha que tu é invencível? Que tu tá ganhando dinheiro, tá assaltando... Claro, o crime também é viciante, cara, tá ligado? A adrenalina do crime, ela é viciante, mano. É uma adrenalina, te dá um tchan, tá ligado? Não é todo mundo, cara. Eu não sei se é covardia ou é coragem você pegar e levantar uma arma, mas não é todo mundo que consegue, não. Você pega uma arma na mão, você já começa a tremer, velho. Tá ligado? A arma é um instrumento muito poderoso, mano. Você pode tirar uma vida, você pode morrer também, tá ligado, mano? Então, eu não sei como eu posso definir, se coragem ou ser covardia, você pegar uma arma, tá ligado? Mas aí você sente uma adrenalina louca e você vai viciando naquilo também. Você vai viciando na vida fácil, você vai viciando. É isso que a molecada da quebrada, muitos deles vão pro crime também. Uma outra raiz desta árvore chamada crime é isso aí também, tá ligado? Os caras estão na quebrada. Quem que é o espelho deles? O trabalhador que sai de manhã cedo pra trabalhar, pega a busão lotado, mano, marmita fria. Gama, micharia. Ganhando uma baita de uma micharia, não dá nem pra sustentar os filhos, cara. Sabe? Não consegue dar um lazer pra família. A gente vive pra trabalhar, velho. Nós somos escravos modernos, tá ligado? Aí o molecada da periferia, olha lá, mano, o patrão lá, mano, com carro novo, tênis da hora. Tá ligado, mano? Cheio de rodeado de mulher. E quem que você acha que ele vai se espelhar, cara? Você acha que ele vai querer sair trabalhar? Ele não vai, truta. Ele vai se espelhar no maioral que tá ali, mano. Toda criança é assim, todo jovem, todo adolescente é assim. Porque ele não conhece o sofrimento, ele não conhece o mundo do crime ainda. Então ele vai se espelhar naquele. Porque o cara tá lá, bacanão, ó. Por cima da calcada preta. Então o cara vai... Aí é uma possível vítima aí do crime, entendeu? E aí em que momento tu caiu? Então, aí nós tava nesses assaltos e pá. Aí tem um dia, eu fui, nós tava fazendo um churrasco. Depois de um assalto bem sucedido, nós tava fazendo um churrasco na minha casa lá no Tabuão, velho. Aí eu, os parceiros, tudo ali, nós já tava com a quadrilha. Meu pai já tava envolvido na quadrilha. Nós tava fazendo um churrasco da hora ali, mano. Aí daqui a pouco, eu fui no bar comprar uma cerveja, mas tinha acabado. Aí subiu uma viatura, velho. Pá, da Civil. Estacionando na frente da minha casa. Falei, vixe, mano. Falei pro dono do bar. Falei, aí lá, mano. Casa caiu pro meu lado, mano. Os caras já vão quadrar todo mundo. Quer ver? Não, mano. Calma aí. Vamos ver qual é que é. Aí os caras saíram, velho. Saiu. Aí na hora que eles saíram, eu já voltei correndo, mano. Falei, aí, rapaziada. Vamos sair fora. Aí, moeu, moeu, moeu. Os caras, mano. Você é louco? Você tá na noia. Fumou pedra, mano. E tal. Falei, não, mano. Você não viu a polícia aí, não. Sai da noia. Falei, não, mano. Parou a polícia aí, caramba. Vambora, mano. Aí os caras viram com o bagueira sério. Eles nem viram, mano. Aí todo mundo já... Saímos, saímos. Um milhão, tá ligado? Aí fomos voltar três dias depois, mano. Quando a Anaís voltou, fiquemos sabendo da notícia. Cinco minutos depois que nós saímos, mano, chegou três viaturas da rota. Invadiu minha casa. Todo mundo de metralhadora, de fuzil e... Tá ligado? Nós já tava conhecido, mano, na quebrada. Aí invadiram toda a casa lá. Chutaram o banheiro que tava fechado. Meu irmão tomando banho, mano. Deve ter sido uma cena louca pro meu irmão, mano. Os caras devem ter pensado que era a ilha. Tá ligado, mano? Invadiram, subiram na laje. Subiram, invadiram, mano. Fizeram a maior cena de bop no bagueira. E só que não cataram nós, que nós saímos fora, tá ligado? Foi nessa aí que eu, junto com esse meu primo, nós fizemos uma saídinha ali em Pinheiros e tal. E fomos pro interior de Pacaembu. Foi onde, lá, nessa época, 1996, não tinha droga, não tinha nada. E eu tava viciadaço já, tá ligado? Porque eu voltei com tudo, mano. Voltei com tudo. Pra droga, pro crime, pra tudo. Voltei arrebentando, tá ligado? Porque é o bagulho, mano. É o que a Bíblia diz, mano. Que você tá ali. Nessa vida, mano, você tem um demônio, velho. Se você conseguir tirar esse demônio de você, beleza. Você venceu. Agora, se você cair, mano, volta sete. E você volta sete vezes pior. E é verdade, mano. Isso é verdade. Mano, a Bíblia, eu me baseio na ela. Porque ela contém a verdade universal. É o meu guia de vida hoje. Tudo que acontece, tá lá, velho. Se você seguir, é igual... A Bíblia é igual um manual de carro, um manual do celular, um manual de televisão. Se a gente seguir ela bonitinho, velho, vai ter uma vida legal. Tá ligado, mano? Hoje eu sei. Mas na época eu não sabia. E aí, foi isso aí, mano. Fui pro interior, fugido. Fizemos essa saidinha. Aí chegou lá, não tinha droga, não tinha nada. E eu loucão pra querer usar uma droga. Comprei cola pra cheirar. Nunca tinha usado cola, mano. Aí aquele bagulho louco, aquele boiadeiro na sua cabeça. Uau, uau, uau. Sem cheirar cola, o bagulho ficou assim. Uau, 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 uau. Magulho louco, mano. Aí chegou uma hora que eu peguei cachaça com jazepam, ou gardenal, sei lá o que que é que nós tomamos lá. Coloquei logo dois num copo e pá, mano. Aí, beleza. Sumiu minha consciência, filho. Fui acordar, sabe aonde? Na delegacia, mano. Aí quando eu comecei a voltar, meio groga, meio sem entender nada, tava lá o cara já lavrando meu boletim de ocorrência, mano. Tinha entrado numa casa, roubado lá uma bicicleta, invadi a casa. Nem lembro, velho. Nem lembro. Tá ligado? Já tinha assinado o bagulho e fiquei lá, mano. Aí foi onde... Fui condenado a cinco anos e sete meses, no ano de 1996. Foi onde eu conheci o Adhemar, que foi o cara que fez minha tatuagem, entendeu? E foi a minha primeira experiência com cadeia. E como é que é chegar na cadeia sendo um novato, assim? Dá muito medo antes? Como é que fica a cabeça nesse momento? Então, cara, na verdade, assim... Eu tenho dois lados, mano. Tenho o lado psicológico e tenho o lado físico da cadeia, né, mano? Então, o meu lado psicológico, eu já vinha do crime, mano. Eu já tava no crime, eu já tinha conhecimento com a rapaziada, já conhecia o crime. E onde eu fui preso, mano, na verdade, só tinha pé vermelho, truta. Lá não tinha presídios que nem tem hoje. Eu fui preso numa comarca, tinha seis selas e o pátio no meio. Cinco selas e o pátio no meio. Então, ali tava preso o cara porque roubou galinha, porque agrediu, porque brigou no bar. Não tinha ladrão lá, mano. Tanto é que eu roubei uma bicicleta e eu fui assunto na cidade pra mais de seis meses. Tá vendo? Saí no jornal lá da cidade, assaltante de São Paulo. Tá ligado? E aí, truta, foi assim. Eu cheguei lá meio que conceituado. Os caras já... Oh, mano, tal, você é bandido, você é de São Paulo, não sei o quê, e pá, não sei o quê. Aí, normal, fui ali, mano. Então, esse lado psicológico já tava trabalhado. E só o ruim é o lado da prisão, né? Que lá também não era tão ruim porque cadeinha do interior era pouca gente, cada um tinha sua cama, sua burra, né? Sua jega, como a gente chama, seu colchãozinho. Então, sofria. Tinha comida da hora. Jega o quê? Jega são, no dicionário da cadeia, é jega, burra, que significa uma cama, ligado? Sua jega, sua gaiada. Inclusive, no meu diário que eu escrevi lá dentro do Carandiru, tem todo esse vocabulário também, todas essas gírias. Eu, no final de cada página, conforme eu vou relatando, eu vou falando, ah, tá na jega, tô na minha jega. Aí, lá embaixo, no diário, eu escrevo jega. O que quer dizer jega? Aí, põe o sinônimo. Jega, biqueira, burra. Saquei. Entendeu? Aham. Aí, fui lá, fui condenado cinco anos e quatro meses. Com um ano, eu saí, como eu era primário, e você tem a lei de execução penal, que tem os lapsos temporais. Então, como o meu crime também foi um 55, com 11 meses, eu saí. Saí da cadeia de liberdade condicional. Só que o que aconteceu? Saí em julho de 97, e em agosto de 97, eu já voltei para o crime, cara. Voltei, conheci os caras de novo, né? Voltei para São Paulo, se juntei com os caras, meu finado parceiro já tinha saído da cadeia, estava me esperando, e nós voltamos para o arrebento, mano. Só que só durou um mês, velho. Só ia fazer um assalto ali também, que deu errado, tá ligado? A gente, o meu parceiro, estava com a arma, na verdade, não estava comigo. Talvez se estivesse comigo, eu não tinha feito isso, mas trocamos tiro com segurança, ele foi atingido no pé, meu parceiro tomou dois tiros, foi atropelado, uma pá de, tá ligado? De merda aconteceu. E aí, ele foi preso ali no ato, porque foi atropelado, ainda consegui fugir, mas fui capturado numa biqueira, né? Comecei a gerenciar ali, umas biqueiras ali na quebrada lá, que era de um amigo meu e tal. Está até no canal lá, a história lá que nós contamos lá, o Ceará, entendeu? Hoje também, graças a Deus, está recuperado, tem a sua família, tem a sua casa, saiu, conseguiu quebrar, conseguiu quebrar as estatísticas. E aí, fui em cana, cara. Fui em cana, fui parar no 34DP. Ali sim, a gente começou a ver como que é o barato louco mesmo, tá ligado? Porque eu acredito que assim, Deus me colocou lá no 34, como um pai amoroso, que quer corrigir seu filho, não castigar, tá ligado? Mas ele queria me corrigir, mano. Falou, mano, não vai por esse caminho não, que olha aqui como é que é. Tá ligado, mano? É embaçado, mano. Fiquei um ano, é sofrido, cara. Mesmo que seja numa cadeia pequena, que tem ali tudo belezinha, pá, né, mano? Mas é um aprisionamento. E hoje eu vejo que o que nós temos de mais valioso, cara, é a liberdade, tá ligado? E ali eu fui parar no 34DP, e ali sim, eu comecei a ver o que é cadeia de verdade. Porque nessa época, 1997 não tinha esses presídios do interior. As delegacias, elas eram usadas como presídio, como cadeia. Então o cara ia lá e ficava lá dois, três anos, quatro anos dentro dali, mano. E lá era veneno puro, velho. Tá ligado? Como eu te falei, a gente já tinha um conceito no crime, então quando eu cheguei, já traquei lá, já tinha cara que me conhecia, já tinha parceiro lá dentro, lá os caras, ó, vem morar no barraco aqui, pá, não sei o quê. Já fui inserido naquele barraco, então você já chega com um conceito. Ao contrário, mesmo quem não tem conhecimento no crime, ao contrário de que a sociedade pensa, que chega lá, apanha, chega lá, é zoado, pá, não tem nada disso não, cara. Certo, mano? Ó, eu vou falar pra você, eu conheci na cadeia a bondade extrema, cara. Conheci tanto a bondade extrema quanto a maldade extrema. De neguinho matar dando risada, velho. Arrancar teu pescoço dando risada, tá ligado? Vi, na minha frente, velho. No Carandiru. E não foi uma vez, não. Quando eu cheguei lá, eu tive que pular por cima de um cadáver pra mim entrar na cela que eu ia morar. Mas, quando você chega numa cadeia, você é bem recebido, cara. Por quê? É tudo o cara que tá no mesmo barco, mano. Tá ligado? Às vezes o cara chega lá, descabelar, tomou um couro da polícia, entra pelado pra cadeia, mano. E entra numa cela, os caras arrancam a camisa do corpo, velho. E dá pra você. Você não tem um nada. Você chega sem nada. Só depois de 15 dias que sua família vai te levar alguma coisa. Essa coisa que a gente vê em série, que o cara entra na cela, fica todo mundo olhando. Isso aí é conversa. Isso aí, mano, são programas sobre cadeia midiático produzido por produtoras aí que o interesse deles não é mostrar a verdade. É uma ficção. É uma ficção. É pinta. Eles querem ganhar dinheiro em cima de uma ficção. Mas a verdade não é essa. A verdade é que a maior solidariedade eu vi lá também. Dos caras tirarem a roupa do corpo. Você não tem uma toalha, você não tem uma paz de dente, você não tem um sabonete. Os caras te supram de tudo, velho. Porque o Estado não dá. O Estado não dá nada, cara. É só a família que tem que levar. Então os caras que estão lá dentro, a princípio, eles que te cedem tudo. Então eu já cheguei lá, já conhecido, os caras me supriam de tudo e pá. Esse não era o Carandiru ainda? Esse era o 34DP no Vila Sônia. Já tinha o lado mais sofrido que eu falo pra você. Qual que é? Imagina, nós estamos aqui nesse estúdio, certo? Exatamente esse tamanho aqui que é a cela, cara. 5 por 5, certo? 5 por 5, mais ou menos tem isso aqui, 6 por 5. Imagina, nós estamos aqui em 4, já tá meio apertado, né, mano? Imagina em 30, 35, 40 caras, velho. Caramba. Era desse jeito. Fiquei um ano lá desse jeito, cara. Pra dormir é de valete, de lado, não é de deitar de barriga pra cima, não, viu? Um doimento de barriga pra baixo. Ai, caramba. De valete ali, se um virasse de noite, virava todo mundo, o bagulho era louco. Então, mano, aquelas mantas forradas no chão e pá, mas tinha uma ordem, cara, uma disciplina, que é coisa que a gente aprende lá dentro, que é pior do que o exército, cara. Eu nunca fui no exército, mas eu sei que o exército é bem disciplinado. Mas a cadeia é muito mais, velho. A cadeia você... Porque no exército, se você dá uma ramelada, você vai preso, você fica 2, 3 dias preso. Na cadeia, se você dá uma ramelada, se você não cumpriu a sua parte, porque são engrenagens... Aí você entra numa engrenagem dentro da cadeia, velho. Você tem o que fazer lá. Por exemplo, você tá numa cela, aí tem a manta, tem o boi, aí você já vai direto pro boi, você dorme no boi. O que é o boi? Tem uma ordem. O boi é o banheiro. Então tem a cela e tem o banheirinho ali do lado. Por que chama boi? Boi é o nome dado ao banheiro pelo ladrão, entendeu? Ah, tá, entendi. Você que tinha uma... Não, chama boi. É a gíria lá de dentro. Então ali naquele boi de um, um por quatro, um por cinco, dormia cinco, seis, velho. No molhado, sabe? Por mais que você secasse ali, tava pingando chuveiro, tava pingando água e tal. Então você vai pra lá. Primeiramente você vai pra lá. É uma ordem. Não importa se você é o pica das galáxias, entendeu? Você vai pra ali porque você chegou depois, mano. Então conforme vai saindo os caras, aí saiu um lá de cima da cama, aí o que tá na sequência do chão vai pra cama. Entendi. E o que tá no boi, vai pro lugar daquele que tá no chão. Então você vai recalando, entendeu? Uma rotação, assim. É uma... A engrenagem vai rolando e aí você tem as suas obrigações. Ou você bate manta, ou você lava o banheiro, ou você lava o barraco, ou você lava a louça, ou você é o barraqueiro, ou várias outras atividades que tem ali dentro, ali pra o negócio funcionar bem. Porque imagina um barraco com quarenta caras, com trinta caras. E essa organização é feita por quem tá lá dentro ou é a coordenação do presídio? Não, é pelos presos mesmo. É os presos mesmo. Porque se não houvesse essa ordem, o negócio virava um caos. Caos total. E quando tu chegou lá e viu que essa vai ser minha realidade agora, no início dá um desespero, dá uma tristeza, ou te acostuma rápido com aquela realidade? Ah, cara, bate um sentimento ruim mesmo, tá ligado? Porque, pô, mano, já tinha ficado um ano. Aquele ano, na verdade, eu saí de lá, como diz o poema do Claudinho, já já ele vai contar o poema dele aí, voltei pra quebrada, recebido como herói. Certo, mano? Aí caí a segunda vez, aí passou um ano, aí passou dois, aí passou três, aí passou quatro. Mano, quando começa a chegar no terceiro ano pra frente, você começa a pensar que você nunca mais vai sair, que você nunca mais vai ver a rua, que você nunca mais, você vai morrer ali dentro, cara, porque é muito tempo, três, quatro, cinco, eu fiquei seis anos, tá ligado? Fiquei seis anos, mais um que eu tinha foi sete anos, mano, a surra que Deus me deu foi de sete anos, pra me aprender a lição mesmo. Mas você vai, vários pensamentos ruins, Então lá eu ainda tava usando bastante droga, sabe, mano? E teve todo um caminho que eu tive que fazer até dentro da prisão mesmo, tive que parar aquela roda que eu vinha vivendo, né, meu, e começar a colocar a cabeça no lugar, porque ali eu não tinha mais como manter, e eu também não tinha coragem de ficar pedindo pra minha família, como muitos fazem, ficam até extorquindo a família, entendeu? Pedindo pra mandar dinheiro lá dentro e tal, que tá com problema, e pá, isso aqui, mano, nunca tive coragem de fazer isso com a minha família. E ali, eu fui parando, cara, fui parando, fui parando, várias e várias experiências eu tive lá, que aqui também não vai dar tempo de relatar, porque estão tudo lá no meu canal, se alguém quiser conhecer essas histórias todas, então vão lá no canal tantos dias de detenção, e vejam lá, tá tudo lá nos meus diários, desde o dia da mega rebelião, tá lá nos meus diários lá, são mais de 600 vídeos que tem lá no canal, contando tudo isso aqui que eu tô contando, só que pormenorizadamente. tem uma experiência específica sobre alguma dessas histórias que tá lá no teu canal, uma específica que foi a virada de chave, alguma coisa muito importante nessa experiência? Cara, então, Deus foi trabalhando na minha vida dessa forma, cara, causando situações de morte ou de aprisionamento perpétuo, sei lá, e vai pra frente, que foi me dando meus livramentos. Por exemplo, quando eu tava na casa de detenção e tava desativando, eu fui de bonde pra, chegou o carcereiro lá, né, uma noite, falou, prontuário, 147933, pá, sou eu mestrão, arruma essas coisas aí que você vai de bonde, isso é ano 2000, vou pra onde? Vai pra Lucélia, pá. E aí nessa aí eu tava traficando, eu tava, fazia bichinho de pelúcia, olha o meu vendedor aí, ele aqui não me deixa mentir, tá ligado? Fazia bonequinha de lã, canetinha, presilha, um par de fita. Você já vai contar o seu poema já, velho. Aqui nós não precisamos ter pressa não, velho. O que é o caramba? Ele já, não vou nem falar o que ele já tá com pressa de fazer, velho. Quer fazer o poema? Ele quer fazer o poema? Esse cara não pode falar. A gente vai fazer, a gente vai fazer. Vamos fazer, calma aí, velho. Parou, já falou, falou demais, já tá bom. Mas aqui é pra falar bastante mesmo. Tá bom, mas se deixar ele vai até amanhã, velho. Claudinho, estamos contando a história, e aqui o pessoal não conhece do canal, não é não? Aqui é pessoas que não conhecem a gente, eles têm que entender a história, não é verdade? Tem que mostrar essa realidade. E a nossa realidade é a realidade de toda a periferia, a grande maioria dos que vão lá pra dentro lá, então eles, eu contando a minha história, eles estão se vendo, cara, é a história deles, não muda nada. tu contar a história pra te salvar alguém dessa vida. Claro, então. E aí, o que aconteceu? Peguei, catei os meus bichinhos, tava forrado de bichinho de pelúcia lá no meu barraco. Aí, o que aconteceu? O cara, o carcereiro, o carcereiro me chamou. Aí, beleza, falei, puta, e agora, mano, o que eu vou fazer? Tô indo pra lá, lá é o fundão, mó veneno, não vou ter nada, e pá. Aí, tinha um traficante no barraco, eu falei, e aí, vamos fazer um negócio aí nos bichinhos, é Natal aí, mano, você vai ganhar mó grana aí, não sei o que, não sei o que. Aí, ele falou, ah, mano, eu tenho 4 gramas de crack aí, mano, quer levar? Aí, eu falei, aí, demorou, aí peguei, fiz duas petequinhas de 2 gramas cada uma e tal, aí, embalei tudo bonitinho, mano, bem enroladinho, com fita crepe, com fita durex, pá. Aí, no outro dia, quando chegou o carcereiro, ô, se arruma aí, já tá tudo pronto, aí, vamos embora, aí eu engoli as duas petecas, beleza, é meio de transporte comum na cadeia, tá ligado? Aí, cai, vai embora, pega o busão, vai embora. Aí, no meio do caminho, cara, o policial andando no meio da gente, assim, no meio do corredor, busão preto, tudo lacrado, calor do caramba, mano, comecei a passar mal, véi, comecei a passar mal, aí, chegou no momento, eu vomitei, mano, vomitei as pedras, pá, caiu no chão, assim, mas algemado, né, mano, ficava algemado assim, e o cara andando pra cá, pra lá, vomitei, e caiu lá as petecas, mano, falei, caramba, e agora, agora eu vou assinar mais um 12 aqui, né, mano, 12 na cadeia, você cumpre de ponta, é 6, 8 anos de ponta, falei, agora acabou minha vida, agora lascou, véi, aí, nessa que o cara tava andando, ele não viu, eu consegui abaixar aqui ainda assim, peguei, tirei o tênis, coloquei, né, você tirar o tênis aqui, tem uns buraquinhos, você tira a palmilha, tinha a mente e tinha, agora acho que não sei se tem mais, tem uns buraquinhos assim, coloquei ali, mano, uns buraquinhos, puta, por enquanto, salvou, né, mano, quando eu chegar na cadeia, eu dou um jeito de me livrar disso aí, aí, beleza, aí chegamos na cadeia, primeira coisa que nós enfrentou, véi, tira todo mundo a roupa aí, antes de entrar, coloca tudo ali, aí todo mundo, papavorado, os caras já chegam apavorando, filho, dando cacetetada, Deus caramba, é sem dó, mano, os caras querem mostrar quem manda, tá ligado, aí quem manda aqui é nós, aqui não é carandiru não, e pá, 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 tira a roupa aí, ladrão, coloca ali, aí pega a mochila rapidão, coloca ali, todo mundo pelado, aí já dá de cara com o corredor polonês, filho, cinco caras aqui, cinco aqui, cada um com cacetete na mão, porrada, bicuda, mano, e vai, caralho, vai, parcela, pá, 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 e se você cair, mano, ali que você, se lasca mesmo, aí passou pelo corredor polonês, os bagulhos já, entrou para uma cela, todo mundo pelado, aí ficamos lá, noite inteira, frio do caramba, todo mundo pelado, você vê que o sistema quer humilhar a gente, mano, todo mundo pelado, trinta homens pelados ali, com frio do caramba, aí no outro dia, passar pela revista, passar tudo aí, no outro dia entra o barbeiro, pá, que é preso também, e começa a cortar o cabelo da rapaziada, né, pá, 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 e ali nós trocando ideia, eu falei, e aí, mano, como que é o barato aí, truta, dá para passar alguma coisa e tal, como é que é a revista, aí o cara falou, mano, se você tiver alguma coisa, truta, aqui não passa nada, velho, não passa dentro de lugar nenhum, tá ligado, não passa de jeito nenhum, truta, aí eu falei, puta, agora lascou, mano, aí ali eu já fiz um propósito com Deus, mano, falei, senhor, se o senhor me tirar dessa aqui, eu paro de usar crack, eu ainda estava usando, tá ligado, e pá, aí vai um, corta o cabelo, vai lá, revista, sai da cela já com um funcionário atrás, grudado, mano, e aí chega lá na bancada, mais dois funcionários e tal, começa a revistar as coisas, não passa nada, realmente pente fino, aí vai um, vai outro, chega a sua vez, vai lá ladrão, pega suas coisas ali, vai lá, aí vou lá, pego minhas coisas, abraço, pego o tênis, aí coloquei as coisas em cima do balcão, joguei o tênis no chão, e o funcionário atrás, mano, e o bagulho apertando, eu falei, puta mano, e agora, me ajuda nessa, vamos pegar as pedrinhas, vamos pegar as pedrinhas, vou assinar um 12, aí cara, por Deus, você vê como que deus age mesmo, aí na hora que estava acabando de conferir as minhas coisas, o outro funcionário, chamou o funcionário que estava atrás de mim, me vigiando, ô, chega aí, vem ver um negócio aqui, pá, o cara foi, mano, foi o deixa, o cara, aí o funcionário estava revistando minhas coisas, e aí acabou tudo, eu falei, não, tem o tênis, aí na hora que eu abaixei para pegar o tênis, eu já tirei a palmilha, rapidão, já peguei as pedras, joguei ali do lado, e tinha um monte de coisa assim, de tranqueira que não entra, dos detentos, joguei ali, puta mano, ali foi minha salvação, cara, dispensei o bagulho, dei o tênis, pá, entrei, aí fomos lá para o banheiro, pá, lavamos a mão, aí daqui a pouco passou o maluco, o mesmo maluco que era o cabeleireiro, o barbeiro lá, né, e aí mano, conseguiu dispensar o bagulho lá, eu falei, cara, o bagulho está ali assim, assim, você tem acesso aí, vai lá e pega mano, antes que morre, pá, porque se os caras pegassem depois, os caras iam quebrar na madeira, véi, até descobrir de quem é, tá ligado? Sim. Aí ele foi, pá, passou, e depois passou todo sorridente, rebolando por mim, mano, era mó sorrisão, o cara é homossexual, mas tudo bem, não tem problema, pegou as pedrinhas, mano, foi embora, e aí eu parei de usar crack, cara. Foi nesse momento? Nesse momento eu parei, foi meu voto que eu fiz com Deus que eu não ia usar crack, várias situações que estão também descritas no meu canal, nos meus diários, situações mais ou menos parecidas com essa, que eu parei de beber, que eu parei de fumar, que eu parei de usar cocaína, eu parei com tudo, entendeu? Então foi, do mesmo jeito que a roda andou pra frente, ela teve que brecar uma hora, e ela teve que voltar pra trás, cara, aos poucos, entendeu? Por isso que eu falo que esses pessoal que usa droga, que alcoólatra, bebe, então eles têm precisão de um tratamento, cara, não é, neguinho fala, ah, é vagabundo, é porque quer, quem quer para, não é assim não, eu sei, levei anos pra parar, entendeu? Isso porque eu tinha uma boa educação, uma boa família, um bom conceito, entendeu? Mas deixa o Claudinho falar um poema, que ele tá louco pra falar um poema aí, fala aí Claudinho. Fala demais, Claudinho. Fala demais. Ele tá até dormindo, mano. Pelo amor de Deus, a lua, a lua, vai embora mais, vai ficar aqui o tempo todo. O dia inteiro falando assim? Vai até amanhã, e nós ficamos aqui, não vou pra casa, e vai continuar. amanhã. Tu vai aí, tu volta amanhã, a gente vai estar conversando ainda. Vai tá ainda com esses papos furados aí, né? Essas horas. Tu quer fazer um poema pra galera? Vai lá, manda um poema aí, não toca a ficha. O que não quer? Ah, não sei quem sabe. Vamos lá, tem uma galera aí que... Agora joga, conhece? É, porra, que tiração. Só não pode ser 18 horas o poema. É, vai monopolizar aí, então. Ele tem que contar a história do poema. Não vou falar um poema, não vai embora, não. Tá bom, vai rapaziada, leva mal quem tá na audição, que tá vendo aí, é que eu tenho liberdade, que esse cara vacilão aí, porque ele tá até vacilando, tá tomando o seu ouvido de vocês aí, o meu, o nosso tempo tá radiando. Olha lá, absorva aí, pessoal. Eu era jovem, cheio de vida, sonhava com aventuras, emoções violentas, carros velozes, tiros, fugas, igual se vê no cinema. Estive à beira da morte, recebi a extrema unção, recuperei-me, porém, na casa de detenção. Outra vez a liberdade, não soube dar valor, voltei aos velhos amigos, recebido como herói, sem saber o quanto dói. Trinta anos na prisão, o tempo é implacável, a juventude acabou. Hoje sinto na pele o mesmo que o trovador que canta para a sua amada, ela vai deixando a janela fechada, finge não escutar, tal qual o trovador que insiste nas calçadas, a cantar nas madrugadas, também sou sonhador, vivo a sonhar com o dia que me dê a liberdade, mesmo ainda que tardia. Meu horizonte é tão distante que não tenho razão alguma a esperança cultivar. Há tanto tempo que vivo entre muralhas que as ilusões já não conseguem me embalar. Quero sonhar com o futuro, mas não vejo nenhuma estrela que pretenda se arriscar. Mesmo assim, existem anseios e devaneios em minha alma que não deixará de adorar. Uma mulher que me acompanha, que sonha e sofre, mas não deixa de me amar. Esta mulher que tem a alma de heroína, por mais que lute, não pode me libertar. Quando nos vemos, são emoções doloridas, quando estamos juntos, só pensando em nos amar. Mas logo bate a hora e ela vai embora. Vai muito triste, pois eu tenho que ficar. recomeçamos a contar horas e dias. A nossa vida se resume em esperar. Saudades de você, minha querida. Vai sofrendo guerrilheiro, vai sofrendo guerrilheiro por antigades, muralhas e solidão, e solidão. É isso aí, meu povo, um pouco do meu eu através dos meus poemas. Esse aí tu escreveu quando? Isso aí é de mil anos, desde reformatório, orfanato, masmorra, prisões, grade, cela forte, vários poemas. E tem tudo decorado aí, até hoje. Ah, tem em minha mente, são minhas criações. Caralho. Tem várias, 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 são muitos pensamentos. E lá tu tinha como anotar ou tu criava na mente? É, não, através de nossa massa encefálica, nosso cerebelo, fica tudo naquele local que fica guardado, reservado em nossa mente. Tu criava poemas só com a mente, sem anotar em nenhum lugar? Só com a mente, é claro. É, é um dom natural. É, olha aquilo ali jogado, enroscado no chão, maltratado, azarado, é um menino igual tu fosse, só com uma diferença, doutor, nasceste em família forte, não tão forte quanto a morte, que não queres evitar, tirando o menino das ruas, dando para ele um lar, antes que alguém o ame, doutor, ele venha te matar. A manchete vai ser boa no noticiário popular. Mataram o doutor à toa ao tentarem lhe roubar. Perdeu a vida de graça, doutor, também de graça viveu. O doutor foi sepultado, o menino algemado. Foi para lá na Febem, onde dizem, passa bem. Hoje eu acordei muito mais triste do que o meu normal. Abri os olhos, vi que tu existe, vei as saudades que me faz bem, me faz mal, faz mal esta saudade estreia, porque hoje chegou tão forte. Machuca, aperta meu coração, minha alma sofre. Sem poder te encontrar, vou desejando a morte. Vai sofrendo guerreiro, por entre grades, muralhas e solidão. Em algum momento desses 42 anos, tu achou que não ia aguentar ficar tanto tempo preso, que tu ia enlouquecer? Teve momentos que, eu pensei que eu não iria conseguir vencer as grades, mas sempre coloquei minhas pontas dos pés no chão, levantei a cabeça, porque eu nunca seria um derrotado. Aquele que se suicida nas prisões, eu vejo como um derrotado. a gente é guerreiro, somos gladiador, então a gente vai enfrentar as dificuldades quando elas virem de frente ao nosso encontro, de cabeça erguida, e indo de frente contra as adversidades, que vários, eu vi, se tornaram suicidas, tiraram as vidas deles. Isso é comum, é muito comum. Eu vi vários e vários se suicidarem, se matarem enforcados, e tal, eu vi vários e vários. Então, essas aí, nunca veio nos meus pensamentos. Eu sempre fui de frente com o que eu acredito que eu sou. Se vir, eu estou de cabelos prateados, mas se vir a adversidade ao meu encontro, eu vou de encontro a ela, não vou recuar, eu vou de encontro a ela, tá ligado? E como é que é sair para o mundo depois de 42 anos? Tu sente muita diferença? O que mais tu achou estranho? Ah, por isso que esse rapaz fica me chamando de homem das cavernas, vender e tal, né, meu? A gente fica para tudo mudado, né, meu? Eu sou de outra época, entendeu? E eu só não tive liberdade como vocês que cresceram, assim, tiveram sua infância, adolescência. Eu só vivi por entre prisões, desde orfanato, reformatório, desde os 9, 10 anos de idade. E tu saiu em 2017, foi isso? Em 2017. Foi quando tu ficou livre para... Plenamente, sem dever, nada, mas quem estão até me dificultando hoje em dia para concluir meu CPF, para eu poder ter os meus documentos, para eu ter os direitos que é auxílio emergencial para os pessoal de idade, eu estou com 64 anos, desde que saiu o primeiro auxílio emergencial, eu não consegui pegar nenhum centavo de um direito que é meu, entendeu? Devido que o Poder Judiciário colocou que eu tenho uma multa que tenho que pagar seis mil reais ainda para eles, que é cinco meses de cadeia que era de multa e que se tornou em dinheiro que eu tenho que pagar. Eu não tenho como, porque eu não tenho trabalho, não tenho nada. Eu consegui, graças a Deus, Jesus Cristo, a luta que colocou o mano e os parceiros e meninos e meninas que me ajudaram a construir minha casinha aí, mas eu não tenho trabalho, não tenho nada. Tenho uma senhora que tem um restaurante que me alimenta, eu sou alimentação por dia, entendeu? Eu não tenho como poder, ninguém quer me dar um trabalho nem de ajudante de nada, de nada. Você está entendendo? Devido que, por falta do meu CPF e aproveitando, eu queria pedir uma oportunidade, aí se tiver algum advogado que tenha um entendimento para o Poder Judiciário, aí se liga, vocês aí, meu, eu apaguei tudo, minha cadeia, que era uma oportunidade de vida, vocês estão me fechando as portas, querem me jogar de volta para o crime, o Papo Ré, se tiver algum doutor, doutorado, aí juiz, corrigidor, o que for de vocês aí, meu, eu não tenho chance de nada, eu estou revoltado, leva mal, leva mal quem está na audiência, é o Papo Ré, e a verdade, eu tenho, eu preciso do meu CPF para poder ter meus direitos aí, agora eu chegar em casa não tenho um centavo, nem um real, amanhece assim, vai o dia, vem a semana, vai a noite, mês, e se pava e ano, eu fico sempre nessa, porque eu não tenho, não tenho, não tenho condições de, eu tenho que ter um dinheirinho, eu tenho a oportunidade de ter um trabalhinho para poder você ter um, onde ter, certo, eu preciso comprar um cigarro, tomo um conhaque, de vez em quando também, né, mano, e é praxe ter, você não tem o seu dinheirinho, você tem, está trabalhando, vai merecer, você tem seus documentos, está tudo documentado aí, vocês têm todos os seus documentos, tenho certeza, e os direitos que vocês têm, que é por direito, por lei, vocês vão ter, e eu devido ao meu tempo de prisão, devido a esse CPF aí, eu não consigo nada mesmo, está entendendo, meu amigo? Eu queria ver então, tu tem uma ONG, ou é um projeto, esse tantos dias de detenção, é uma ONG oficial, o que é o movimento? Então, vamos lá. Porque pegando o gancho dele, eu queria saber, quais são as principais propostas, como é que vocês acham, que poderia ser melhor, e quais são as principais queixas, ou alguns exemplos de como os presidiários são tratados, e aí causa a dificuldade que a gente vê depois que o cara sai, dificultam a vida dele, uns exemplos claros e as propostas para mudar isso. Entendeu. Então, como o Claudinho falou, a pessoa entra para o sistema, ela é jogada lá, amontoada, ela é um depósito de pessoas, não tem proposta, o governo não tem proposta nenhuma de ressocialização. Então, agora a gente vai entrar no porquê nós estamos aqui, a gente está vendo aqui vários comentários, que eu falei para você, que ia vir várias pedradas e vem mesmo, porque o pessoal está achando que nós é bandido, que nós é ladrão, que nós fez aí e tal, e estamos aqui se gloriando do crime, nós não estamos se gloriando de crime nenhum. O pessoal está faltando com respeito aí, pode banir isso. De boa, esse tipo de comentário a gente já está acostumado, já, entendeu? Porque infelizmente a sociedade tem essa mentalidade, tá ligado? E quem não conhece, que nem nós estamos aqui há uma hora falando sobre o nosso passado, certo? Mas nós não falamos sobre o nosso presente e o nosso futuro, beleza? Então, o que aconteceu? Retornando para o ano 2000 no Carandiru, eu estava ali, já estava no processo de transformação, a engrenagem voltando para trás, até que chegou uma mão, cara, que eu não estava conseguindo dormir, cara. Fiquei uma semana, fiquei duas semanas sem conseguir dormir e uns baguio vindo na minha cabeça. Uns baguio vindo na minha cabeça. Falei, caramba, o que é isso, mano? Eu não conseguia dormir. Tá ligado? Quando você fica pensando fixado num barato, você não consegue pensar em mais nada, nem dormir. Eu fiquei, cara, direto isso aí. Dormia, cochilava e pá. Até que chegou uma hora, né, mano? Eu já era desviado da casa de Deus, da igreja e tal. Dobrei meu joelho e falei, senhor, mas o que é, mano? Tá querendo o que comigo aí e tal? O que é que você quer? Deixa eu dormir, pô. Mano, aí veio o baguio, começou a vir, eu comecei a escrever, mano. Comecei a escrever, 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 escrever. Projeto, tudo que eu acho, que eu acredito que precisa o sistema prisional, que eu já havia vivido, no caso, como eu falei, fiz curso do Sebrae, fiz curso de mecânica de moto, terminei o segundo grau e estudei bastante lá dentro, lá. E através dessas minhas vivências, eu criei o projeto, um projeto de ONG, tá ligado? E quando a gente se encontrou lá no pavilhão 6, lá, nessa lançamento do livro Letras de Liberdade, ele tava com esse livro Renascendo no Universo Paralelo pela Paz, inacabado. Ele tinha feito a parte do passado, é um livro cabuloso, fala do passado, presente, futuro, tudo envolvendo o crime, tá ligado? E uma parte do presente, mano. E eu tinha esse meu projeto de ONG já escrito, saiu dentro de mim e foi pro papel, tá ligado? Até com data pra começar. E aí eu criei, acabei de terminar a parte do presente e criei a parte do futuro. a parte do futuro no livro tá lá, ano de 2019, cara, que era a data dessa ONG começar a trabalhar, começar a atuar na sociedade, mano, é incrível isso. E como realmente vem acontecendo, tá ligado? No ano 2017 eu criei o canal, tanto dia de detenção, comecei a postar o meu diário, tudo que eu vivi lá dentro e tal. No ano de 2017 o Claudinho saiu da prisão, um ano do canal, eu falando do Claudinho nos meus diários, pô, o Claudinho e tal, foi vender meu bagulho e me deu perdido e não sei o que, e tal. O cara, ô mano, esse cara aí que você tá falando tá aqui, mano, tá aqui no Rubru, aqui, pá, não sei o que. Aí eu fui lá, mano, encontrei o cara, tá ligado? Então, eu tenho cada dia mais certeza que esse projeto é um projeto de Deus, porque como que o negócio que aconteceu, foi escrito no ano de 2000, 20 anos depois praticamente, começou a acontecer, entendeu? Então, cara, eu fiquei durante 20 anos pensando nisso, cara, esperando o momento certo disso acontecer e hoje está acontecendo. Então, é um projeto que a gente tem, que a gente vem remando, na verdade, não é eu que tô na direção dele, eu tô remando, eu acredito piamente que esse projeto é de Deus, porque se não for, eu não quero, tá ligado, mano? Porque isso aí é um cactos que a gente tá abraçando, essas pedradas, essas críticas, tudo que vem são os espinhos, mas eu tô abraçando esse cactos aí com amor, porque eu vivi o cárcere, eu sei quem tá lá dentro do cárcere, quem tá lá dentro do cárcere não é os monstros, não é aqueles caras cheios de faca na mão, fortão, pá periculoso que aparece nos filmes, são pessoas da periferia, cara, igual eu, igual o Claudinho, quem veio no canal lá vai ver o coração que esse cara tem, esse cara salvou muita gente na cadeia que eu vi da morte, tá ligado, nas tretas, nas confusões, ele entrava no meio e separava, tá ligado? Então, cara, 90% da cadeia é facinho de restaurar, e a partir desse ano de 2019 a gente vem com esse projeto. Eu gostaria até se o Caio pudesse pôr ali a lei de execução penal que é o nosso pelo que a gente briga, tá ligado? É a lei de execução número 7.210 de 1984. Você pode ler pra nós que daqui tá meio ruim? Tá, só pra entender, isso aqui é o que? Isso aí é uma lei, uma lei brasileira, olha lá, Presidência da República. Tá, eu vou ler aqui. Olha lá, o Presidente da República escreveu isso aí, Faço saber que o Congresso Nacional decreta e eu sanciono a seguinte lei, título 1, do objeto e da aplicação da lei de execução penal. Artigo 1º. A execução penal tem por objetivo efetivar as disposições de sentença ou decisão criminal e proporcionar condições para a harmônica integração social do condenado e do internado. E você entendeu alguma coisa? Nada, né? Eu entendi que é dever do governo trabalhar pro preso ter uma vida boa depois. Basicamente isso. Ali tá em juridiquês, certo? Tá uma linguagem meio difícil de entender. Mas essa lei, essa lei é a lei da lei de execução penal, certo? Lei 7.210 de 1984. O que ela prevê, né? Traduzindo aqui pra nós, aqui uma linguagem mais simples. Ela tem duas ramificações, ou seja, prender, tirar o criminoso das ruas, prender, certo? E isso o Estado cumpre perfeitamente, muito além do que a lei reza, certo? Porque ela prende o cara, maltrata o cara, que nem vocês já viram aí, e humilha o cara. É como se prendesse um cachorro e ficasse batendo nele dia e noite. Imagina quando esse cachorro sair. O que ele vai fazer quando ele for solto? Ele vai pra cima de você, cara. Ele vai te arrebentar, ele vai te devolver tudo aquilo que recebeu. Assim também é o preso. Então o Estado, ele vai fazendo isso aí pro cara ficar nesse círculo vicioso e sempre voltar. Tá ligado? Mas essa primeira, esse primeiro ramo aí dessa lei trata disso, de prender o culpado. O cara foi preso, o cara roubou, a polícia pegou, então prende, beleza. Tirar o direito de liberdade dele. Mas não fazer tudo isso aí não com ele nem com a família dele, cara. Os outros direitos são preservados, mas isso não é preservado na cadeia. E a sociedade, eles não entendem isso. A sociedade quer mais e que o cara morra lá dentro mesmo. Tá ligado? Só que o ramo que a gente, isso é legal, o cara foi preso, mano, foi pego roubando, tem que ir preso. Beleza, truta. É a lei, tá lá. Certo, mano? Mas e a segunda perna dessa lei que trata da ressocialização, prover condições ao detento de um retorno ao mercado de trabalho ou à sociedade? Mano, nisso aí, nesse ramo, nessa perna da lei, não existe, velho. O Estado abriu a mão, certo, mano? A gente tá vivendo esse Estado aí que infelizmente criou aí esses presídios amontoados de pessoas onde primários caem lá e saem verdadeiros bandidos profissionais. O primário é aquele que nunca foi preso, ele cai ali praticamente sem uma noção do que é cadeia. E ali ele vai aprendendo, se ele era um 5-5, ele vai virar um 5-7, ele vai virar um traficante, ele vai virar um sequestrador, porque ali tá tudo misturado, velho. Sim. Tá ligado? E o governo não providencia, não propõe nada para o retorno desse apenado na sociedade. Tá ligado? E a sociedade ela aplaude, só que ela não entende que na verdade ela é vítima da própria indiferença, cara. Porque quando o cara sai, ele sai revoltado, ele vai chutar a porta mesmo, cara, e vai fazer as suas vítimas. Tá ligado? Como é que tu enxerga o argumento de que existem tantas pessoas do lado de fora que não tem oportunidade e aí vai se dar a oportunidade para quem saiu do presídio? Porque existe essa dualidade, né? Tu entende o argumento? Claro, nós vivemos numa sociedade que infelizmente nós estamos no terceiro mundo, cara. Nós não estamos nem preparados para a ressocialização. Esse projeto que eu tenho, ele prevê para daqui 20 anos os índices de criminalidade cair pela metade. E para daqui 100 anos nós estamos no patamar que a Noruega está, por exemplo. Tá ligado? Você já viu os presídios lá como é a edição? Você já viu? Já? Meu, lá não são presídios, lá são casas de luxo onde os presos são tratados com todo o respeito. Para quê? Para mostrar para ele como ele tem que agir na sociedade com respeito, com educação, com... Sabe, mano? Como um cidadão. Então o preso lá, ele... Procura aí. Na Islândia tem um foda também. Tem na Islândia, tem na Noruega. Ou seja... Presídio na Islândia, por exemplo. Vai ver uns vídeos foda. O Brasil, nós estamos na contramão do mundo, cara. Nós só estamos seguindo, como sempre, nós somos capacho dos Estados Unidos. Estados Unidos é o maior, que tem o maior número de prisioneiros, certo? E nós estamos, acho que, na segunda ou terceira posição. Certo? Mas o mundo inteiro está entendendo que a saída para a diminuição da violência não é um encarceramento em massa, como a gente estamos vivendo hoje, cara. Os caras pegam ali na periferia, os caras passando ali na boca, e prende o cara por um monte de anos, cara. Certo? Então, lá nesses países desenvolvidos, eles não, eles colocam o cara, esse jovem, que não tem experiência de vida ainda, numa medida sócio-educativa, dá para ele oportunidades, dá para ele curso. Os prisioneiros que estão lá também, também são tratados com respeito, com dignidade, com honra, para eles entenderem como eles têm que agir na sociedade também, porque muitos vêm e nunca nem foram socializados, cara. Se você for na periferia, você vai ver, certo, mano? Tem aí, ó, pessoas passando uma necessidade tremenda, os barracos de madeira estão voltando para São Paulo, estão voltando aí se alastrando de novo, e ali já tem violências várias, cara. Claudinho não quis falar, mas ele ali na casa dele, quando ele era criança, nos vídeos, ele fala, certo, que brigava com o pai dele, soltou a pesada nos peitos do padrasto dele, porque batia na mãe dele e tal, então era aquele ambiente familiar conturbado, entendeu? Então imagina você morando num barraco de madeira, pingando em cima de você, cara, e sua família brigando, seu pai socando, sua mãe socando você, então são várias coisas que te levam para lá. E esses países de primeiro mundo aí, eles estão no caminho certo. Passa aí um vídeo aí, da Noruega lá. Esse aí é... E depois eu quero que passe um aqui, que a gente quer trazer para São Paulo, o modelo de Santa Catarina, lá do sul, que lá se começou um projeto maravilhoso para os detentos, entendeu? E isso a gente quer trazer para cá. E esse meu projeto, tantos dias de detenção, ONG União dos Excluídos, nós queremos implantar em São Paulo aqui também o modelo de Santa Catarina. Por mais que a sociedade não esteja preparada para isso, nós temos que começar agora, cara. Porque senão o meu filho, teu filho, meu neto, teu neto vão acabar dentro das prisões também. Tá ligado, mano? E o sistema, cada dia ele tem mais fome, cara. 1990 havia os DPs que estavam lotados, construíram as penitenciárias no interior como uma solução para o problema das superlotações. Hoje, 20 anos depois, aqueles presídios estão iguais aos DP. Passou-se 20 anos e o problema se multiplicou por 10, velho. Se isso não parar, se a gente não começar a se conscientizar e parar essa roda e começar a voltar lá para trás, meu filho vai estar lá, meu neto vai estar lá e a classe média também já está aí, mano. Sendo alvo também aí desse sistema. Tá ligado, mano? Então passa lá, vamos curtir um pouquinho aí de como está o sistema pelo mundo. O Estado tem mais de 2,2 milhões de adultos locked up em suas presídios e jazis. Isso é apenas mais menor do que a população de Houston. Isso diz ali no título. Isso é um presídio lá. Eu não sei onde é esse. todos têm seu próprio presídio. Ele e o resto dos presídios estão locked in na noite. O resto do tempo, eles escolhem quando lockar a porta para as suas caixas de cama, com uma TV e um bairro privado. There used to be in a prison in Brazil and there was a cell just a little bit bigger than this and there used to be 15 people in the same room. The point here to turn criminals into good neighbors. Tinha 15 pessoas numa salinha, ele falou. Rehabilitation, says the prison governor, starts on day one. We take the freedom from them, but when they are here, we try to help them to get a better citizens. Inmates have a normal work week, giving them routine and responsibilities. training to be car mechanics and graphic designers in a state-of-the-art studio. From the city hall, we're getting jobs from them. Learning skills like restaurant prep where they're trusted to handle knives can help them get jobs on the outside. They have weekends off and a house available for overnight visits with their families. welcome to the criminal records. Richard is studying music. He's doing time for murder and served his first four years in a Swedish prison. I was very hate. Esse cara tá servindo quatro anos por homicídio. O cara tocando violão ali. O que ela falou ali. For myself when I came here, you know, because I confront a very, very hard prison systems. They really hate the guards and the guards hated us. Do I feel like a different person now? Here, guards and tutors work side by side with inmates. Playing chess or simply going for a walk. It's all about building relationships and trust. Even with the... Isso é o que a gente quer pressionar o governo a trazer pra cá também. Eu acho que todos somos aptos a uma oportunidade, a uma nova chance. A cada três dias trabalhados, os detentos reduzem um da pena. E o melhor, eles ganham pra fazer isso. Para muitos destes detentos, trabalhar na penitenciária não significa só a redução da pena, mas sim a oportunidade de aprendizado e também de qualificação para o mercado de trabalho para depois quando eles saírem daqui. E oportunidades não faltam. Seja em sala de aula, terminando os estudos, os cursos profissionalizantes ou simplesmente trabalhando. Ao todo, são 22 empresas instaladas aqui na penitenciária. Elas empregam aproximadamente 260 detentos em dois turnos, de manhã e à tarde. Muitos produtos saem daqui direto para o mercado consumidor. As empresas atendem as demandas da região. A penitenciária industrial de Joinville oferece essas oportunidades aos apenados, que vão desde a parte elétrica até a costura industrial. Ninguém gosta de estar aqui dentro, dentro preso, né? A gente não gosta de ficar preso, né? Mas só que muitas coisas a gente faz e a gente sabe se você conhece que a gente tem. Assim como Giovanni, dezenas de detentos já passaram por essas máquinas e aprenderam o ofício. Eles costuram cobertores, roupinhas de crianças, bolsas. Eles são muito caprichosos, eles têm um nível de qualidade que a gente diz muito bom, inclusive as produções deles aqui nos surpreendem sempre. Todas as roupas feitas aqui no curso de costura industrial são distribuídas para instituições de caridade, não só de Joinville, mas de cidades aqui da região também. Os cursos técnicos são em parceria com o Senai. Joinville, por ser uma cidade conhecida no estado como uma diversidade econômica muito grande, os cursos de eletricista, auxiliar de manutenção predial, costureiro industrial do vestuário e montador e reparador de computadores são justamente as grandes demandas do mercado. Então, os apenados saem e já são encaminhados para o mercado de trabalho. Para o diretor da penitenciária, as oportunidades dadas aos presos diminuem as reincidências. Apenas 19% dos presos que cumpriram pena voltaram. Isso em 10 anos. Tudo que desenvolve para a retirada do ócio definitivo do sistema regional faz com que esses números sejam reduzidos. Vida nova, uma possibilidade garantida. Esperança por um mundo melhor. Isso está na mão de cada uma dessas pessoas. Essa ressocialização que é mais importante, né? Tá vendo aí, cara? Então, o nosso projeto é baseado aí nisso aí a gente quer trazer para São Paulo também. Isso aí, se tá dando certo lá no sul, por que a gente não pode trazer para cá também? só que para isso precisa ter o quê? Vontade política e a sociedade precisa entender isso. Então, a importância do nosso canal é essa, é criar esse link com a sociedade que foi a primeira etapa do canal. Agora, nós estamos numa segunda etapa que, na verdade, é a união das massas. Estamos fazendo parceria aí, por exemplo, com vários grupos de rap. A gente já tem aí como embaixador o Cascão do Tira Sonora do Gueto, já temos o Afroex do 509E, comunidade carcerária, inclusive nós vamos fazer uma live jumbo agora o mês que vem para mandar mantimento para os caras lá dentro porque estão passando uma dificuldade muito grande, a gente tem contato, os caras estão comendo casca de laranja lá, entendeu? Então, nós já fizemos uma live jumbo esse mês, conseguimos mandar 10 jumbo lá para dentro, a gente seleciona as famílias que realmente estão passando necessidade, os caras estão lá sofrendo, não tem condições, não está tendo visita, não está entrando quase nada, então a gente está fazendo o possível que a gente consegue para dar uma força para os caras lá. porque nós conhecemos a verdade, tá ligado? Por mais que alguém veja jogar pedra e tudo, nós conhecemos a verdade, então é muito mais do que alimento que nós estamos mandando para lá, nós estamos mandando uma mensagem para os caras que tem alguém aqui fora olhando por eles e tentando dar uma esperança para eles, tá ligado? Então, a gente quer ser um movimento que nós vamos pressionar, então tem aí, tem Léo Campominado, tem Paulo Galo aí, dos líderes, dos entregadores antifascistas que estão junto com a gente, ou seja, nós estamos criando uma coalizão de pessoas, de ideologias aqui fora da sociedade que entende que esse pensamento precisa mudar, que a gente precisa pressionar o governo a trazer esse modelo para cá, né? Estamos aí, um dos nossos carro-chefe também é o nosso abaixo-assinado, se o Caio puder pôr aí os cadernos também que a gente já fez, começamos, na verdade, esse abaixo-assinado há um ano atrás, só que logo começou a pandemia e aí tivemos que brecar porque a gente não quer ser um dos disseminadores dessa doença, entendeu? Mas a gente nessas parcerias, isso, então, esse aí que você está pondo aí é o change.org, é um abaixo-assinado que a gente tem digital também nessa plataforma. Eu acho que dá para a gente aproveitar que a gente está com o site aberto aqui e mostrar já para o pessoal como é que eles fazem para entrar. Ih, você consegue aí, Caio? o site é aberto. Beleza. Onde é que o pessoal? Então, se escreve como se lê, change.org, aí você vai ali nos três pontinhos da direita, vai nos três pontinhos da direita lá. Não, não, lá na extremidade direita lá, acho que tem três pontinhos lá, não tem? Mais para lá, mais, mais aí, vê aí. Tem que ir no navegador. No navegador? Estão vendo um de cá. Pesquisa, pesquisa aí Vanderlei Fischer. Aqui. Esse abaixo é um abaixo-assinado virtual, que a gente tem nessa plataforma. Nós estamos com a meta de 500 mil assinaturas, certo? É um número elevado, é um número grande, para quê? Para chamar mesmo a atenção das autoridades. Então, nós estamos fazendo as alianças com esses rappers, que eu acredito que são as vozes da periferia, que sempre lutaram por isso. E quando essa pandemia passar e os shows voltarem, os caras vão estar batalhando junto com a gente, colhendo as assinaturas. porque eu tenho esse digital aí, o Arthur, mas eu quero também nos cadernos, entendeu? Então, quem quiser assinar aí virtualmente, vai lá no change.org, pesquisa Vanderlei Fischer e assina o abaixo-assinado. Se puder dar essa força para a gente, a gente agradece. Tá bom? Mas tem também os presenciais. Já tem mais de 30 cadernos espalhados aí com os rappers de São Paulo e várias, não só rappers, mas também cantores de música sertaneja, como o nosso amigo lá do interior, lá, puxa vida, esqueci o nome dele, mas tudo bem. É o Paulo. E quando voltarem os shows, os caras vão lá, vão explicar o projeto, nós vamos começar a unir as massas, conscientizar a periferia, porque se não houver essa pressão, o governo não dá. O governo, o sistema prisional é uma máquina, cara, criado por eles, já rola muito dinheiro ali, ninguém vai querer mexer nisso, tá ligado? E ninguém, a sociedade não apoia. Então, todo esse trabalho, cara, é um trabalho que nós estamos começando agora, devagarzinho, tentando mudar essa mentalidade, mudar essa situação, e isso vai levar muito tempo. Eu sei que isso vai levar muito tempo. Talvez eu vou morrer e eu não vou ver essa ONG que eu estou criando, ainda não criei, estamos aí com documentação, tudo pronto, mas ainda não é o momento, ainda não recebi o feedback, mas talvez toda ONG que é criada, pelo menos quem cria, o presidente, ele quer ver ela morrer. O objetivo da criação de uma ONG é ver ela morrer. Por quê? O que uma ONG faz? Ela cobre um buraco onde o Estado não atua. Ela vai ali na sociedade, cobre aquele buraco e ajuda a sociedade. Mas ele quer que aquela ONG morra, que aquele buraco seja coberto pelo Estado e aquele não precisa mais trabalhar. Então, o meu sonho também é que essa ONG morra um dia. Eu não sei se eu vou conseguir ver, porque nós estamos num país do terceiro mundo. Para nós chegar lá na Noruega, onde eles estão, vai ter que passar por tudo isso aí que você falou. como que nós vamos dar trabalho para preso se a sociedade não tem trabalho, cara? Nós vamos tirar trabalho da sociedade para dar para o preso? Aonde que a sociedade vai apoiar isso, cara? Eu queria até te perguntar outra coisa nesse sentido também, fazendo um pouco um contraponto, mas nada que eu acredito na argumentação. Eu só quero entender como é que funciona. Como é que tu enxerga uma família de uma vítima de um assalto, de alguma coisa assim, que também não tem o aparato do Estado para ajudar, não tem um psicólogo? Como é que tu enxerga essa situação? É triste pra caramba, mano. É triste, cara. É isso aí, as pessoas querem pôr culpa no preso, no cara que está roubando, mas na verdade o preso também é uma vítima do Estado e esse também é uma vítima do Estado. Certo? O Estado, a Constituição, a Carta Magna, ela reza que o Estado tem que prover para o cidadão condições dignas de sobrevivência. O Estado tem que dar casa, o Estado tem que prover o trabalho, salário, pelo menos um salário mínimo. Salário mínimo hoje no Brasil está com 1.200 reais, mas nos estudos eles falam que para ter uma dignidade numa casa, para ter umas condições mínimas, o salário mínimo tinha que ser de 5 mil reais, tá ligado? Então, o grande culpado também não é aquele que sai roubar, sabe? E a vítima também, aquela vítima do ladrão também é uma vítima, duas vezes, vítima do Estado e vítima do ladrão, tá ligado? Então não há justificativa para o roubo, não há justificativa, mas é uma engrenagem que vem rolando há muito tempo, cara, então é uma pena, cara, a gente fica triste, no meu canal também vem um monte de gente, porque você não faz uma ONG para as vítimas do sistema, eu falei, meu, faz uma ONG você, se todo mundo criasse uma ONG para pressionar o governo a lutar por uma causa, porque o governo só trabalha sob pressão, cara, eles estão lá mamando, ganhando milhões e milhões, cada governador, presidente, deputado, senador, vereador, estão lá sugando do Estado, cara, vale alimentação, vale toga, o cara tem 3, 4, 5 casa, cara, e ganha vale casa, tá ligado, mano? O cara, nós não ganha vale nada, nós trabalha 30 dias por mês e não ganha nada, nós sobrevivemos com aquele nosso salário, o cara tem um salário lá de 30 mil reais e ainda ganha vale terno, vale casa, vale aluguel, vale não sei o que, vale para o filho fazer faculdade, você está entendendo, cara? Então, cara, eu fico muito triste com as vítimas também, mas é uma realidade do Brasil e não adianta a gente tampar o sol com a peneira, nós já vemos tampando esse sol há muito tempo, cara, e todo mundo sabe disso, todo mundo sabe que a saída é a ressocialização, é prover uma saída, porque o cara que sair de lá e tiver uma oportunidade de trabalhar, é um a menos que vai lá chutar a porta da vítima, cara, tá ligado? Mas a vítima, ela se sente também tão acuada e ela quer descontar o ódio dela em alguém e acaba descontando na pessoa errada, que é uma vítima pior do que ela do sistema, e ele vai sair dali pior e vai voltar e vai ficar nesse círculo vicioso, tá ligado? Então, é uma situação muito difícil, muito triste que a gente vive no Brasil, mas quanto antes nós acordarmos para isso aí, nós vamos começar a brecar essa roda e partir para o primeiro mundo, certo, mano? Nós estamos aqui, é o país, um Brasil varonil, maravilhoso, cheio de riquezas, mano, naturais, principalmente donos de petróleo, donos de montanhas de urânio na Amazônia, mas o que que acontece? Nós somos escravos dos países do primeiro mundo, os caras vêm aqui e roubam toda a nossa riqueza, levam tudo que nós temos para lá, ouro, medicina, os caras vêm dos Estados Unidos e estão explorando a Amazônia lá, descobrindo remédios milagrosos nossos, que só tem aqui na Amazônia, animais que só tem aqui, os caras vêm, pesquisam e levam para lá, tá ligado? Então o dia que nós parar de ser submisso a esses países do primeiro mundo e se levantar um presidente com coragem de falar, não, meu, o que tem aqui é nosso, certo? Olha aí o pré-sal, nós tínhamos uma riqueza no nosso quintal, já foi tudo fatiado, já foi tudo vendido, filho, nós só temos 10% agora disso aí, cadê o dinheiro, mano? O que que mudou no Brasil? Não mudou nada, tá ligado? Então o povo precisa acordar, mano, então cada um, tem várias causas para ser lutada, a causa do morador de rua, a causa da vítima do ladrão, tem a causa do ladrão, a causa do ladrão é a mais difícil, essa ninguém quer abraçar, existe várias ONG, né? Do câncer, da criança com não sei o que, da mãe, não sei o que, todas são necessárias, porque são buracos que o Estado não alcança, mas a causa do preso ninguém quer abraçar, cara, e Deus colocou lá no meu coração e eu estou abraçando, e vou para cima, estou aqui dando a minha cara tapa, e se Deus quiser, eu acredito nesse projeto e nós vamos fazer essa roda parar e nós vamos fazer essa roda começar a voltar para trás, para que o teu filho, o teu neto não venha cair lá dentro e sofrer o que eu sofri, o que esse cara sofreu e o que todos estão sofrendo lá dentro também, tá ligado? Vamos fazer perguntas da galera? Bora, tem as perguntas aqui, queria lembrar o pessoal do Telegram que se quiserem mandar, as perguntas podem mandar. Exatamente, não tem nada no Telegram? o Telegram, na verdade o Telegram está vazio aqui, não sei se o pessoal... Ah, mas tem alguma pergunta? Deixa eu ver aqui, deixa eu dar uma olhada. No Flow Coins, vocês querem ir no banheiro alguma coisa? Está de boa? No banheiro vem. Ele já está aí com sono, ele dorme cedo. Gosta do barraco dele. Ele fala pra caramba, meu. Não para de falar, se deixar ele vai amanhã toda, semana, noite toda. Claudinho, é pouco lugar que nos dá oportunidade de falar. e agora nós estamos nesse projeto, essa segunda etapa é a união das massas. Nós precisamos de espaço, precisamos ter canais que divulguem também o nosso projeto e eu agradeço a vocês por estar abrindo esse espaço pra gente aí. Eu quero ouvir todas as histórias de todo mundo, aqui já vem todas as pessoas, vocês não estão aqui pra julgar, vocês não estão aqui pra condenar, vocês estão pra entender também. Exatamente. que a sociedade precisa também. Precisa ouvir o nosso lado, velho, porque tem os dois lados. Você nunca pode julgar uma causa sem ouvir os dois lados. E eu quero mandar aqui um grande abraço pro doutor, excelentíssimo, doutor juiz de direito, João Marcos Busch, lá do Sul, também o deputado Berlanda, que corre lindamente aí por esta causa do presidiário, é um juiz, esse doutor João Marcos Busch, ele atua nessas penitenciárias que a gente viu aí e ele não fechou os olhos para essas realidades que eu estou falando. Quem quiser ir lá na página dele, ele é juiz de direito lá de Santa Catarina, ele vai dentro dos presídios, ele vê como os presos estão, ele conversa com os presos, ele dedicou a vida dele e está dedicando a cada dia nessa mesma causa que eu estou. Então aqui vocês estão vendo um ex-presidiário falando, mas vai lá na página dele, no Instagram, é João Marcos Busch, do juiz de direito, ele que assina para os presos saírem, mas ele vai lá, ele quer saber, ele quer conhecer, ele quer entender e ele luta pela ressocialização e ele é muito atacado pelos outros juízes porque os outros juízes eles fazem assim, eles querem dar para a sociedade o que a sociedade ainda quer e a sociedade quer punição para o preso. Esse João Marcos Busch, ele tirou a venda dos olhos e ele foi em cima do problema e ele sabe quais são as verdadeiras causas e que se isso não for quebrado vai só piorar e ele luta também pelo preso lá em Santa Catarina e ele e o doutor Berlanda são dois responsáveis por essas penitenciárias aí que vocês viram um pouquinho lá. E aí, tem alguma coisa aí ou não? Se não... A gente tem uma mensagem no Yotoba, o superchat aqui, superchato, que é do Fabrício Garcia, ele mandou, pergunta para o Claudinho o que é Deus para ele? Deus que... Deus para mim é tudo. É que trouxe a verdade, a dignidade, a honra. Jesus Cristo, eu acredito muito em Deus. Deus é o Criador. Através de Deus, se não existir Deus, não existe a humanidade, os seres humanos, os animais, a natureza, o verde. Enfim, a existência, para mim, Deus é maravilhoso. Em que momento você entendeu que existia Deus? Sempre acreditou? Eu sempre acreditei em Deus, o Criador. Eu sempre acreditei e continuo acreditando em Deus. Eu não me considero, como se diz, aquele que não acredita em nada, né? Agnóstico, né? Eu acredito em Deus, Jesus Cristo, eu acredito na existência. Diz que Deus está mantendo vivo e presente a minha existência e a minha família e os iguais a mim, né? Obrigado pela pergunta aí, meu amigo. E aí, tem mais alguma coisa ou é isso aí? É isso aí. Tem, ah não, tem aqui. Como que é o nome dele? Deixa eu ver o nome completo. O Telegram costuma abrir o nome pessoal. Vamos ver aqui. O Maróstica, ele mandou aqui, ele tinha comentado das 15 principais causas de se tornar um criminoso. Ele consegue falar um pouco mais, um pouco quais são essas? Poderia listar as 15, né? Não precisa, se não quiser entrar tanto em cada uma, mas acho interessante a gente abrir essa também. Entendeu? Então, são várias, cara. Quem quiser mesmo, pode até adquirir esse livro, ainda tem na internet, é um livro antigo, não tem mais novo, mas consegue. Mas, cara, eu entendo várias. Por exemplo, o Claudinho, ele foi sempre revoltado com a desigualdade, a desigualdade da sociedade, né? Os ricos e os pobres, a extrema pobreza e a extrema riqueza. Então, essa é uma das causas. A pessoa se revolta. Outro dia, eu estava ali, cara, na Vila Andrade, e eu passando ali num colégio, cara, que só entrava e saía carrão gigante, monstro, o cara entrava lá dentro assim, catava o filho dele, tá ligado, mano? Aquele luxo, aquele bagulho louco. E aí, eu passei, me deu aquela opressão dentro de mim, tá ligado, mano? Porque eu não tenho condições nem de dar uma escola particular pra minha filha, cara. Imagina uma escola naquele padrão, velho, tá ligado? Ali no Murumbi ali, mano. Então, isso aí meio que te dá uma revolta. Outro dia, quando eu era office boy, quando eu era motoboy, que eu saí da cadeia, meu irmão me deu uma moto, comecei a trabalhar igual cachorro louco e tal. Motoboy, entrei num hospital que não parecia hospital, nem sabia que era hospital, fui levar um estalão de cheque pro patrão. Aí, cheguei lá, entrei, nem pensei que era hospital, mano. Aí, ele falou, era sala tal. Aí, entrei lá na sala tal, tava lá, a fotinha de um bebê e tal, entrei, um malucão, um apartamento de luxo, mano, da hora, tá ligado? A esposa dele assim, com a criancinha no braço, um malucão no computador trabalhando, pá. E minha filha, minha esposa tava grávida, da minha filha, mano. Aquilo ali me oprimiu, cara, tá ligado? Senti uma pontada no coração, falei, caramba, mano. Eu senti um pouquinho do que o Claudinho sente. Então, tem pessoas que se revoltam por isso, se revoltam, umas se revoltam mais, outras se revoltam menos, outras engolem aquilo ali, e aceitam tudo como é. Mas assim, a sociedade, 90% dela dá certo, né, cara? Elas aceitam. Aceitam a escravidão que nós estamos vivendo aí. Mas tem aqueles que não aceitam também. Então, uma das causas, eu acredito, é essa aí, mano, é a revolta pela diferença, pela desigualdade, certo? Eu, na verdade, o que me incentivou, uma raiz que me levou pro crime, certo? Porque, além de toda essa situação que você vai indo, é uma situação, mas tem um gatilho que te leva, tá ligado? A minha causa, sabe qual é? Eu, desde criança, desde moleque, 10, 12, 13 anos, eu olhava pra televisão, assim, eu olhava pra cara desses políticos, cara, eu vi eles roubando, e na cara dura, mentindo, roubando milhões do povo, e eu olhava pra eles, eu ficava indignado, ficava indignado com aquilo ali, entendeu, mano? Dos caras roubarem, descaradamente, tirando os direitos da população, tirando comida, tirando saúde, tirando todos os direitos do cidadão, e com as suas mansões, com as suas contas em Miami, sabe, cara, fazendo o que quer com o dinheiro dos impostos do povo, que deveria ser revertido pro povo, e com eles não acontecia nada, certo? Era tudo engavetado naquela época, depois deu uma melhorada, teve aí até, né, esse, a Lava Jato agora, mais recente, mas cadê a Lava Jato também? Cabou, mano, já estamos voltando de novo pros engavetamentos, entendeu? Então, a minha raiz foi essa, a revolta contra a política no Brasil, cara, eu olhava pros caras e falava, não, certo, mano? E tem isso aí, se você tá numa casa que a mãe é alcoólatra, o pai é alcoólatra, a tendência dos filhos ser alcoólatra é muito grande, não é todos que vão, mas a tendência, a regra é ir, a exceção é os que não vai, se você tá numa casa que o seu pai, sua mãe, seus irmãos, tudo drogado, o filho, o mais novo, ele tem a tendência a ser também um drogado. E a droga é uma das raízes também. A droga é uma das raízes, a desigualdade social, a revolta com a política é outra social, a revolta com os pais, vamos supor, madrasta, padrasto, que acaba agredindo ali, espancando aquela criança, acaba levando ela, então cria traumas profundos. Família. Destruturada, né? Estupros, certo? As crianças aí, infelizmente, a gente até viu aí um caso com um rapper esses dias aí, do tribunal MCs, o Fran, que tava assediando a sobrinha dele, cara, tá ligado? Um cara que é voz da periferia aí, sempre lutou contra isso, agora praticou, tá ligado? Então isso aí, imagina aquela menina, ela vai, criou um trauma dentro dela, cara, que vai gerar uma consequência. Vou aproveitar esse papo que a gente ouve de que dentro do presídio não se aceita estuprador nem pedófilo, é verdade? É verdade, não aceita, isso aí é totalmente contra as regras de conduta do ladrão, certo? Isso aí não é ladrão, é porque a sociedade coloca tudo no mesmo saco, tá ligado? Mas o estuprador, ele não é ladrão, certo? O ladrão tem suas regras de conduta, cara, já o estuprador, ele não faz parte daquilo ali. E a verdade, e a verdade quando ele chega... Mano, quando ele cai lá, o bagulho azeda pra ele. Se ele não morrer, ele vai sair feio na foto pro hospital quando não sai morto. A grande maioria das vezes sai morto, por isso que ele nem entra pro convívio, ele já vai pro seguro, ele já vai pra lá onde tá os outros iguais a ele. Hoje tem cadeias específicas pra eles, entendeu? Porque se cair no meio da massa, ele é comido com os dentes, mano. Porque se tem coisa que o ladrão não aceita, é estrupo, tá ligado? Que eu também vejo que é uma patologia, é uma patologia. Muitas vezes esse cara, essa pessoa que estrupa hoje, se você puxar o passado dela lá atrás de criancinha, a grande maioria, eu estudei sobre isso também, sobre sexologia, ele também foi estuprado lá atrás diversas vezes por anos, pelo padrasto, pelo primo, pelo tio, e ali ele escondeu, virou um tatu que entrou dentro da alma dele, ele vai acabar reproduzindo isso aí mais lá na frente também. Então, na verdade, também precisa de um tratamento, cara. Não dá morte, mas o crime não aceita. O crime não aceita o Jack, como a gente chama, entendeu? É morte certa, se cair na cadeia, junto com o convívio com o ladrão, o ladrão não aceita. Paguei, é louco. Vi vários morrer, mano. Tu viu? Vi vários morrer, mano. Feio, hein? Feio, mano. Como é que é ver alguém perdendo a vida? Cara, é traumatizante, mano. Traumatizante. Eu acordo de vez em quando suando na minha cama, velho, lembrando de certas cenas que eu vi, tá ligado? É bagulho arrepiante, truta. Você vê um cara tomando facada, mano, até na sola do pé, tá ligado, mano? O cara gritando igual um demônio, o cara aí dando piruleta pro alto, assim, ó, e caindo com as facas. A faca chega a bater no chão, assim, atravessa o cara e bate no chão, mano. E o cara dá mais um pulo mortal, assim, cai de novo, esfaqueando o cara e o cara gritando igual um porco. Porque o cara não morre rápido, não, truta. Tá ligado? O cara leva um tempo pra morrer e o cara grita igual um porco, velho. Isso aí não sai da minha mente, mano. Esses gritos não saem da minha mente. Eu acordo de vez em quando apavorado com esses gritos, mano. Bagulho é traumatizante, mano. Eu acho que eu também precisava de um tratamento psicológico aí pra me livrar disso aí, cara. Mas, você sabe que depois que eu lancei o canal, melhorou muito, cara. Porque eu jogo tudo isso pra fora. Que nem eu tô falando aqui agora. louco aqui dentro aqui quando eu falei disso, mas só de falar pra fora isso alivia. Tá ligado? É o que quem pode, né, faz em um divã de um psicólogo. Vai lá, joga tudo pra fora e tal. Foi o que Jesus falou também. Se você tem suas coisas erradas aí, fala das suas coisas pra um pro outro. Fala pro outro. Ele não falou assim, fala pra mim. Ele falou, ó, confessa suas culpas uns pro outro pra que vocês estejam não perdoados, mas aliviados. Então, Jesus já conhecia o nosso lado emocional que precisa desabafar. precisa jogar pra fora tudo aquilo que a gente vive, mano. Quando é que tu descobriu a Bíblia e a religião? Foi lá dentro? Foi antes? Ah, foi na igreja naquela época, né? Eu conheci em 1992. Em 94 eu fui batizado. Mas, na verdade, eu fui conhecer mesmo, ter um encontro com Deus, cara, dentro da cadeia. Tá ligado? Diante dessas situações que eu falei pra você que ali eu vi o agir de Deus na minha vida, que eram situações impossíveis. Por exemplo, naquela situação de que o cara tava atrás de mim e a droga tava ali no chão. Ele não saiu da vigilância que ele tinha com os presos pra ninguém, velho. Na minha vez, no último minuto, o outro carcereiro chamou ele lá. Se isso aí não for Deus, cara, eu não sei mais o que é. Eu senti a presença de Deus ali naquela hora. E ali, aquilo ali, eu tô fiel até hoje naquele voto que eu fiz com ele. Então, foi dentro da cadeia em várias situações. Essa é só uma. Quem quiser conhecer mais, vai lá e vê no meu canal. Entendeu? E lá dentro tinha aula de religião? Tu tinha a Bíblia que tu lia todo dia? Tinha. A Bíblia eu li um monte de vezes lá dentro, lá, cara. Eu conheci, aprendi a Bíblia lá dentro e ela é maravilhosa. A Bíblia, ela conta a história da humanidade de cabo a rabo, mano. Entendeu? Tem o lado histórico e tem o lado espiritual. Tem a interpretação histórica e a interpretação espiritual. Hoje, eu consigo interpretar os dois lados. Tá ligado? Mas eu não fui pra igreja lá dentro. Porque lá dentro você podia ir normal, não tinha problema nenhum. Só que se você fosse, sua voz no crime, sua palavra no crime, já era, mano. Você não tinha mais voz no crime, entendeu? Em qualquer fita, não, mano, você tava na igreja, você tá querendo debater o quê, você tá querendo falar o quê, você tá na igreja. Perdi o status. Perdi o status de criminoso. Entendi. Tá ligado? E eu fiz um pacto com Deus lá. Falei, Senhor, do jeito que eu entrei com voz no crime, eu quero sair também com voz no crime. Eu quero sair com... Não quero sair de cabeça... Não vou dizer de cabeça baixa porque eu não me orgulho de ter sido um criminoso. Tá ligado? Mas hoje, o projeto que Deus me deu exigia que eu saísse do jeito que eu entrei. E não tendo ido pra igreja. Tá ligado? Porque hoje eu posso falar. Hoje tem os caras que me conhecem, tem vários amigos que estão presos, vários amigos que estão aqui fora, que me escutam, cara. Certo? E daí, quando eu saí, mas eu falei pra Deus, falei, Senhor, quando eu sair da cadeia, eu vou direto pra tua casa e nunca mais eu vou sair. E faz 17 anos que eu saí, saí, Deus fez grandes obras na minha vida, reencontrei a minha namoradinha de colégio, que era o grande amor da minha vida, casei com ela, tive filho e virei microempreendedor individual, tô aí trabalhando até hoje, sem parar um minuto e o bagulho tá rolando, mano. E hoje nós estamos aqui com esse projeto, tá ligado? Do caralho. Legal. Tem mais alguma pergunta aí ou é isso aí? Hoje é a vida. É deixado falando, vai até amanhã. Eu tinha mais perguntas aqui, mas é... Vai até amanhã. Lança mais um poema aí, velho. Se continuar, vou sair fora. É, o cara aí vai continuar falando, eu acho que eu vou dormir aqui. Então, põe mais perto, o pessoal não tá te escutando. nosso poema aí, né? Tá bom de poema. Olha como os grades, dedos como o galho. Tá bom de poema. Ai, nossa. Então vamos embora. Vamos. Valeu. Mano, só tem a agradecer a oportunidade. Desculpa alguma coisa, os dois, vou chamar os dois de Caio. Muito obrigado pela oportunidade aí a vocês e também a todos que estão ouvindo a nós aí. e é isso aí, interagem mesmo, rapaziada, quem sabe o futuro a menos venha de novo. Eu venho a mais tranquilo e esse cara solta o gravador. Mas ele tá aqui pra isso, pô. Tem que falar. Tem o microfone na frente. Ele é assim mesmo, ele é prestado pra tudo. Agora que ele tá mais sossegado, mano, quando ele saiu da cadeia tava aceleradão, cara, porque lá dentro é tudo acelerado, tá ligado? É mil por hora. Gera muita ansiedade lá. Não vai continuar outra história, mano. Pô, velho, calma aí, deixa o barato acabar, Tá com pressa de quê? Aí, se sair a milhão já tá ligado, hein? Não vai ter nada. Fica aí, moscando aí, fica atrapalhando aí o trabalho aí que você não vai ganhar nada. Fica aí. que você não acabou o trabalho. Ah, não vem pra não. Quer ficar sentado até amanhã, mano? Obrigado por virem aí. Valeu, Caio. Amanhã a gente tá de volta aí? Amanhã a gente tá de volta com o Vitor José. Que é? Um grande coveiro. Coveiro e gari, né? Coveiro, é. Coveiro na cena, José, pelo amor de Deus. Galera, também quero estar, então, agradecendo aí mais uma vez a oportunidade, mandando um beijão pra minha filha, pra minha esposa que tão lá me assistindo lá, as duas mulheres mais lindas da Zona Sul, beleza? E mandar esse recado pra sociedade aí pra repensar as suas conclusões, tudo aquilo que você sabe até hoje sobre os presos, tá? Te convido a todos vocês a conhecerem o meu canal no YouTube, tantos dias de detenção, tá bom? A gente estamos aqui regenerados, recuperados, não fazemos mais coisas erradas, sou um trabalhador, contribuo com a sociedade da forma correta, beleza? Então, nós estamos lá, o nosso canal é pra passar o exemplo pra vocês de que é possível, beleza? Principalmente essa rapaziada jovem que tá lá, são os mais possíveis de ser recuperado, mas se vocês não entenderem isso, isso vai se tornar impossível, e vocês vão continuar pagando o preço aí da sua indiferença, tá bom? Colem com a gente, acreditem com a gente aí, somem com a gente, beleza? Vamos pressionar essas autoridades aí, o governo, a investir também na ressocialização. Não são monstros que estão lá dentro, não, são seres humanos, amados por Jesus. Tá bom, Alano, parou. É boa. Olha, pessoal, dá um like nesse vídeo aí se você gosta da Deriva, porque nós somos o lado B dos podcasts do Brasil, precisamos da sua ajuda, dá um like pra nos ajudar aí, e só um recado final aqui, cara, não importa a sua opinião nesse mundo, ouve sem julgar e tenta entender o que que tá rolando em todos os lados aí, que é isso que eu tô tentando fazer aqui, beleza? Grande estilo, Caio, valeu, aos dois. Valeu, obrigado, até amanhã na Deriva com o nosso grande coveiro, And Gari. É isso aí, vamos partir dessa pra melhor? E beleza, pessoal. Falou, galera, valeu. Tamo junto. Tchau.